Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais punk do que a minha, do que a sua, né? Punk total, né, mano? O cara é a lenda do punk. A lenda, né, cara? A lenda do punk, velho. Ele é um pouquinho mais velho que a gente, mas a gente é da mesma geração, né? Então estamos lá de lá. Dá pra gente jogar aqui da mesma geração, uns cinco anos diferentes e tal, e estamos juntos, né? Ô, Lene, como que vai ser a participação do povo hoje? Ó, aí, galera, já está fixado no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou com comentário, né? Lembrando que a gente lê até cinco perguntas, e aí fica ligado, porque às vezes o convidado já respondeu a pergunta. Aí o cara faz a mesma pergunta, né? Exatamente. E aí eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, já dá like no vídeo, e bora que hoje o papo é rock'n'roll na veia. Exatamente. Ó, então vamos falar do nosso patrocinador, podemos? Podemos. Né? Então, o Terráqueos, mais um episódio patrocinado por Arthur Whisky. Já aprendeu a pronunciar o nome, Lene? É Arthur. Como que é? Arthur. Ah, sutil e elegante. É isso aí, antes de falar mais sobre o Arthur Whisky, solta aí o vídeo que eles mandaram. Ó, grande Lene. Sim, tá na mão ali. Tá na mão, hein? Tá na mão. É uma live action do... Tá na mão, tá na mão. Tá na mão, tá na mão. Antes de você, depois que você falou, eu vou fechar aí. Lene, não seja juvenil, Lene. Sim, uísque brasileiro de qualidade, Arthur Whisky. É um uísque brasileiro envelhecido em carvalho americano, ex-Bourbon. É isso mesmo? Ex-Bourbon? Ex-Bourbon, é ex-Bourbon. É, e finalizado em carvalho europeu, ex-Porto. Exato. Ex-Bourbon e ex-Porto. Ex-namorado, é tipo isso? É, tipo isso, né? No último, a publi, a gente errou, né, Lene? Eu falei... Exemplo. É, que mandaram um pontinho ali no ex. É, exatamente. Ficou meio estranho, né? Mas olha, é o seguinte. Fala por você, eu nunca erro, viu, Lene? Se você errou, eu nunca erro. Feito com os melhores insumos do mundo, elaborados com autêntico sabor exclusivo que só a Arthur tem a oferecer. Arthur é criado para aqueles que querem uma bebida de qualidade, para fazer os melhores drinks ou apreciar por... Eu falei de certo? Drinks? Drinks. E o melhor, um produto premium com preço acessível, com a venda exclusiva pelo site www.arturwhisque.com.br. Eles mandaram uma caixa pra gente. Olha só como é chique o negócio aqui, João. Olha só. Eu vou ganhar, né? Vai. Aqui, ó. Pessoal, lembrando que essa caixa aqui foi feita especialmente para o Inteligência Limitada. Exato. Senão o pessoal vai pedir. Não tem, né? Depois mostra. Eu vou mostrar ele aqui. Esse aqui é o seu whisky aqui. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Eu vou colocar aqui. Fala aí, Lene. É o seguinte. Tem a promoção especial, né? Tem um cupom especial de 10% de desconto para os primeiros 200 terráqueos com o cupom LTDA200. Então vamos deixar o cupom na descrição. Na descrição vai ter também aqui o QR Code na tela. E corta para cá, Paquito, para a câmera. Olha aqui. Olha que bonito a embalagem que os caras mandaram para a gente. E o João Goro já sai aí municiado de um whisky single malt, não é isso? É saca líquida. É, exatamente. Cara, olha isso aqui, mano. Peça. Lindo, 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 lindo. Eu parei de beber esse tempo atrás aí, cara. De novo. De novo? De novo. Eu paro e depois volto. Eu só estou agora, dependendo do convidado, veio o Reinaldo Azevedo aqui, a gente tomou um whisky. Mas eu estou assim, no 11mo, no 11mo, no Eleven Show sem álcool. Sério? É. Tipo, você tem aquela plaquinha, 11 shows sem álcool. É, eu pego e mando para minha esposa, esse é o 11 sem álcool, cara. É. E eu descobri que cerveja sem álcool, cara, é muito bom, cara, para beber. É, cara. Te engana? Me engana, velho. Me engana, cara. É mesmo? É que eu não sou de beber cerveja. Então, mas me dá aquela vontade, aí que você pega uma cena. Passa a vontade e... Eu vou fazer até propaganda, mas não é propaganda, mas a Heineken sem álcool é muito boa, cara. É mesmo? Aí você bebe assim e mata a vontade, cara. Aí você não vai tomar duas sem álcool, é sempre tipo papuçado, cara. É uma janta líquida, né, meu? É. Não é daquele diurético que você vai mijando, vai querendo mais, cara. Porque o show, você tem que beber alguma coisa? Você acha que combina? Puta, cara, para mim é tudo linkado, cara. É show, luz, bebida alcoólica, bebida alcoólica, cocaína, tá ligado? É droga, é tudo meio linkado, assim, cara. Tem que ser meio valente para não cair. Porque já veio o neurocientista que eles falam, né, que as conexões estão feitas lá, né? Para você quebrar essa conexão e uma coisa associar a outra é muito difícil. Então, eu estava falando para eles aí, cara, que eu descobri que comigo é a bebida alcoólica, velho. Ah, é o... O álcool que é a minha chavinha para cair na gandaia, cara. É mesmo? É. Então você controlando isso, você controla o resto? Eu não bebi, pô, estou livre de todo o resto, cara. Mas isso em show, você beber um pouquinho em casa... Não, eu não estou bebendo nada, velho. É mesmo? Não estou bebendo nada. Eu também estou meio doente também, né, velho? Estou meio zoado, cara, né, meu? É, eu fiquei sabendo, cara, você ficou mal para caramba. Faz uns três anos que eu estou doente, cara, né? Depois que eu peguei uma pneumonia fudida, eu estava embaladão, mó doidão, tá ligado? Fumando cigarro, né? Ia em turnê, enfiava o pé na jaca, mó doideira, cara. E aí, eu voltei, peguei essa pneumonia, passei em 2019, o segundo semestre nem ter internado, cara. Por causa da pneumonia? É bravo assim? É, foi bravo. Porque aí eu fui diagnosticado... Olha só! Vai cagar, vaca! Ó! E aí, foi diagnosticado o DPOC, né? O que que é? Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, né? Aí eu sou isso aí, cara, porque eu já tive problema antes, eu tenho que ficar com sprayzinho caro e faz inalação. Mas você está com uma aparência boa, você está bem agora. Agora eu estou, porque eu estou fazendo dieta, eu engordei 20 quilos na pandemia, e isso aí me desencadeou um monte de doença de gordo que eu já tinha, já, e começou a chegar as contas, começou a chegar as contas, aí eu fiquei com artrose no fêmur. Cara, ficar velho é muito ruim, cara. É, o pessoal fala, ai, não, ficar velho é uma merda. Ainda mais ficar velho quando você é obeso e quando você teve uma vida desgraçadamente doida. É, não foi aquela vida regrada, né? Porra, cara, eu curti pra caralho, velho. Tem essa também, é. Aí eu fazia tudo de novo, não, eu tinha coisas que eu não faria de novo, cara. Mas, porra, mano, agora está chegando a conta, cara. Mas eu acho que dá tempo ainda, né, cara? Porque a gente está numa idade boa ainda de dar, como fala, para não deixar o negócio desandar, né? Então, eu estou com 58. E eu falei, se eu não tomar jeito agora, cara, eu não vou chegar a 60. Porque quando voltou agora da... A 60, você acha? É, é, porque quando voltou agora da pandemia, voltou de novo, cara. Voltou de novo e eu fiquei louco todo show, cara. Caramba. Bebi todo show, porra e todo show. Porque estava muito preso, ficou... É, não, é o que eu falei para você, aquele link, som alto, pisca ali, pisca ali, tá ligado? Eu ficava me enganando, enganando minha esposa, tá ligado? Saca aí, bebendo escondido, né? E aí começou a voltar e eu comecei a... Falei, meu, eu vou morrer. Bateu isso. Quando tem filho, bate mais forte, né? É, eu vou morrer e não vai ser legal, eu não quero deixar eles aí. Aí teve o lance da Patrícia Kisser, né? Que é a mulher do Andréas Kisser que morreu. Eu fui visitar ela lá, fazer uma despedida para lá, vi ela lá sofrendo, finalmente lá. Eu falei, putz, foi muito triste, cara. E aí o Andréas, você parou de beber, isso me ajudou a parar de beber também. Pô. Aí parando de beber já é o primeiro passo, cara, tá ligado, né? De novo, mais uma vez, João Gordo, tu vai parar de beber, mano. É. Mais uma vez. Mas alimentação, você não desandou nesse período, também desandou. Então, eu engordei 20 quilos. Mas por causa de alimentação também? De alimentação, que é depressão, velho, tá ligado? Eu não lembro desses dois anos de pandemia. Eu não me lembro. Foi um negócio todo nublado. É, nublado, eu ali com aquele bagulho do pulmão, fazendo fisioterapia do pulmão, saca? E aquela coisa, aquele negacionismo, aquele monte de gente morrendo. Pra mim foi um apocalipse, velho. Tava um clima estranho. E estávamos passando um apocalipse. Pra 700 mil brasileiros, foi um apocalipse, né? Tipo, história de terror, letra de trash metal, né? O Messias, satânico, que todo mundo ia adorar o cara ali. E ali o cara negando tudo e todo aquele monte de gente morrendo. Cara, eu fiquei desesperado, velho, na pandemia, cara. E quando lá o ator morreu, lá, como é o nome dele? O comediante? É, a minha mãe é uma peça. O Paulo Gustavo morreu. Aquilo foi muito emblemático, né? Aquilo acabou com a minha vida. Eu chorei tanto, velho. Mesos depois ele seria salvo porque tinha vacina, né? E eu não conhecia ele, né, cara? E aí, assim, aquilo também me atingiu muito forte, cara. Muito forte, cara. Muito forte. E a minha esposa saiu pra cuidar de pobre. Saiu pra cuidar da comida esfomeada na rua. E uma batalha. Mas foram dois anos loucos, assim, né? Que até agora nem que não passou direito, cara. Eu tô de saco cheio, velho. Foi meio um clima de guerra, né, cara? Foi um estranho. Parecia que a gente tava em guerra e não tava, né? É, mas estamos em guerra, cara, tá ligado? Eu tô de saco cheio, velho. Eu não aguento mais ouvir bravato, ouvir mentira, tá ligado? Eu vi uma agressividade, né, meu? Esse cara... Até trouxe aquele presente. Ah, o presente, Nuts. Trouxe aí. Trouxe, ó. Só pra jogar um pouquinho mais pra cá, ó. Eu não me lembro quem me deu isso aqui, quem fez, aonde eu consegui. Só sei que essa porra apareceu lá em casa, cara. O que... Tá escrito... Mano... Tá escrito em francês... Que é uma brincadeira, né? Isso não é um presidente, né? É, que é uma brincadeira. Vamos lembrar com... Isso não é um cachimbo. Quem que fez isso? Dá uma pesquisada. Isso aqui é um quadro famoso. Caramba, quem... É, tem um pintão famoso. Exato, exato. Vê a história desse quadro. Porque ele tava representando que apesar de ser um cachimbo, não era um cachimbo. Era uma pintura de um cachimbo. É. E alguém... Mas é original? Não. Ou é uma reprodução? O cara me deu, velho. Eu não lembro aonde. Quem deu o artista. Eu não lembro se o cara fez, se como é que... Só sei que isso apareceu lá em casa. Você manja? Ceci ne pede... É, ceci... Ceci ne pede presidente. Ceci ne... Ceci ne pede... 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 O artista é o René Magritte, é isso? Não, acho que não, cara. É só você ver o... É o lance do cachimbo. Do cachimbo. É, apareceu aqui pra mim. É Magritte? Pode ser, não sei. É o René Magritte, que é uma... É um artista surrealista, belga. Mas qual é a história desse quadro? 1929 é o quadro do cachimbo. É esse cachimbo, né? Ah, então é esse. Então, mas o artista que fez isso aqui, essa versão com esse cara aí, cara... Você não sabe quem é, não tá assinado, né? Não tá assinado, cara. Eu não lembro quem foi. Você vê o meu estado, né? Ai, Gordo, por exemplo, já valeu aí, cara. Valeu. Não lembro, cara. Amnésia total, cara. E aqui eu ganhei uns adesivos... Opa, muito louco aqui. Dá uma olhada aqui. Olha que legal. Ó, eu trouxe pra você também. Tá certo que CD é coisa do passado, mas tem pra você os meus lançamentos. Cara, eu tô guardando um monte de CD aí e não tem mais aparelho pra tocar. Tá faltando um lançamento aí que eu não tinha em casa, que é o de death metal. Olha essas capas, mano. Olha que legal, cara. Vamos começar a falar ou não? O que é que eu falo? Vamos lá, vamos lá. Então vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é o João Gordo e o Asteroides Trio. São versões de músicas do Ratos de Porão e Rockabilly. Nossa, adoro o Rockabilly, cara. É, e é com baixo de pau, bateria de pé. Stray Cats. É, esse e o Asteroides Trio, eles são lá de Arujá. E eu fiquei amigo dos caras, meu. É um moto muito, muito bom. E o estilo de capa, ele fez aquelas animações dos anos 40, né? É, esse cara que é foda. O cara faz um... Muito bom. Então aqui é Rockabilly. Rockabilly é tradicional com baixo de pau, caramba. Esse aqui é o novo do Ratos de Porão. O Necropolítica. Com uma capa diferente que saiu só, sei lá, 500 cópias, cara. Isso aí é. Mas foi lançado esse ano ou ano passado? Foi lançado esse ano. E esse ano? É, o Necropolítica, né? E esse aqui é o Brutal Brega, que é o meu projeto com o Valdério Santos, né? Valdério Silva, não, você não é Valdério? Brutal Brega, cara, muito bom isso. E aí eu canto música do Cine Magal, tá ligado? Buscão Preto. Agnaldo Timóteo. Tenho? Tenho. Tenho. Ô, Ciney teve aqui, é demais o cara. Demais, cara. Então, isso aí... Ciganinha, de quem que é? A Ciganinha do... Qual que é a Ciganinha, Alêne? Carlos Alexandre. Carlos Alexandre. Carlos Alexandre. É, boa, você é a Ciganinha. Ah, tô ligado. Domingo Feliz. Isso aí foi o que aconteceu? Como eu entrei em parafuso na pandemia, eu fiz um monte de coisa, cara. Ficou bolando o projeto. Ficou bolando o projeto e a... Como se diz, a tecnologia permite. Hoje você grava em casa, né? Esse cara te manda a base pro WhatsApp, cara. Ó, não se vá com a Marisa Hort, cara. É. Que maravilhoso isso. E aí eu fiz um monte de coisa e que bagulho tá tudo pipocando ao mesmo tempo. E agora, aí tá deixando as pessoas confusas, cara. É, tudo... Tava represado, né? É, então saiu o novo do Ratos de Porão, Necropolítica. Saiu no mundo inteiro, né? Saiu na Itália. Nós saímos na Itália, Europa, World Wild. E aqui nos Estados Unidos, aqui na Argentina, né? Saiu nos Estados Unidos e tal, cara. Esse aqui é bem mais aqui mesmo. Saiu aqui. É o meu projeto de Rockabilly. E esse aqui é o meu projeto de brega. E tudo no Spotify também ou não? Tá tudo no Spotify. Como que funciona hoje, João, esse esquema de Reuters? Funciona bem? Cara, eu não sei. Você tem que ter um monte de ouvidas, né, meu? Bilhões pra você ganhar alguma grana, cara. Não é que nem antes, né, cara? Não, não é, cara. Pra você ganhar tem que ter muito, muito play, né? É, muito, muito play mesmo, cara. E aí volta pra show, né? Esses dias, esses tempos atrás eu recebi lá da Alternative Tentacles. O que que é isso? Alternative Tentacles é gravadora do Jello Biafra, que é aquele vocal do Dead Kennedys, né? Sei, sei. A gente lançou todos os discos nossos, desde 98, com eles lá. E desde essa época a gente nunca recebeu o digital. Sério? É, e agora eles pagaram, cara. E deu uma pá de dólar, viu? É mesmo? É. De quantos anos, então? Ah, vários anos, cara. Um ano? É, vários anos. É porque o controle é mais complicado agora com o digital, né? É, e assim, eles são pequenininhos, né, cara? E a gente achou que é melhor lançar lá na Itália que o Júlio Bastardo, que é nosso amigo lá do Creeple Bastard, ele distribui mais e os lançamentos dele são mais caprichados, né, cara? Entendi. É. Mas deixa eu entender tua vida, então, João. Então, você nasceu aqui em Sampa, né? Sou paulista, nasci em 1964, dia 13 de março, em plena Revolução. É mesmo? Pela Revolução. 64, cara. 64. O meu pai era guarda civil, né? E minha mãe cabeleireira. É? Que bairro? Lá na Vila Gustavo. Vila Gustavo? É Tucuruvi, Vila Gustavo. Qual que é a tua memória mais antiga que você tem de criança lá? De criança, cara? Eu lembro da Jovem Guarda, cara. É mesmo? Lembro. Porque assistia na televisão, essas coisas? Televisão, é. Lembro do domingo. A minha memória é tão doida, cara, que eu não lembro o que eu fiz ontem. Mas eu lembro domingo de 1968. É louco isso, né? É, eu lembro assim, porque domingo... Às vezes você lembra do cheiro, né? Do lugar... Eu sabia que era domingo porque tinha feira na minha rua. Sim. E vinha meus primos em casa, né? E depois de tarde, tinha Perdiz no Espaço, na Record. Depois de Perdiz no Espaço tinha... Perigo, perigo. Jovem Guarda. É o que é um programa de auditório. É o programa do Roberto Carlos, cara. Jovem Guarda. Sei, mas era um programa que eles cantavam. Programa de auditório ao vivo, é. Na Record. Depois disso tinha Luta Livre na Globo. Aquelas lutas... Luta Livre, que era o rumo... Teddy Boy Marino. Teddy Boy Marino. Todos esses caras aí. Cara... Chamava Telecat Rumontila. Exato. E depois desse aí, pra terminar a noite, tinha o Homem do Sapato Branco, velho. Que era o Jacinto Figueira Jr. Tipo, depois... Não existia Fantástico, não existia nada, cara. É mesmo? Eu lembro disso, cara. Esse disco aqui, tudo que tem aqui, vem da minha memória. Dessa época? Dessa época. Todas as letras... Eu só gravei coisa que eu sabia ler no decor. De escutar no rádio também, porque nessa época não tinha... É, porque assim... É a trilha senhora da sua vida, né? Rádio AM. Você mora lá na periferia, todo mundo escuta Rádio AM. Rádio América, Zé Betchuk. Zé Betchuk. Eli Correia. Eli Correia. Aquele o... Como é que é o... Darcio Campos. É Geração Chante. Nossa, eu achei que... Eu achei que era a viagem minha. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Nós somos a Geração Chante. Sabemos que a inteligência é a força. Cara, eu achei que eu tinha sonhado que existia esse cara. Não, cara. Já é Geração Chante, cara. Darcio Campos. Darcio... Bolinha. Barros de Alencar. Barros de Alencar. Barros de Alencar vai apresentar, né? As tênis... Meninas, segurem-se nas cadeiras. Meninos, não sei o quê. Barros de Alencar. Ele tinha um negócio assim, né? E o Bolinha. Programa do Bolinha, cara. Eu lembro que tinha o concurso... Edson Bolinha Cury. É. É, cara. Bolinha. Boletes. Não é? O clube do Bolinha. O clube do Bola. E era muito louco porque nessa época, a informação nossa era só isso, cara. Tinha cinco, seis canais de televisão preto e branco. Sabe, Camilho? E a rádio ali. Rádio... E muita música na televisão. É. E antes da discoteca, o rock meio que reinava, né? Tudo era rock, cara. Era na rádio AM. Então tocava o quê? Tocava Silvio Brito, que era rock. Tocava... É... Rita Lee, rock. Casa das Máquinas, rock. Mutantes já tinha... Era mais antigo, ou ainda era... Era mais antigo. Então não tocava na rádio, cara. Quem viu que tocava na rádio é... Foras Brega, né? Sim. Que tocava pra cara. É... Rita Lee tocava na rádio também muito, cara. Eu já falei Rita Lee. Já. Tá. Mas o... O Neymato Grosso já... Pô, meu. A explosão dos secos em molhados, cara. Eu lembro que tinha dez anos, cara. Foi a coisa mais doida do mundo, cara. É. Eu só lembro dele cantando sozinho. Depois. Então, cara. Aqueles caras andrógenos pra caramba. Pintado. Pintado. Em plena ditadura. Rebolando. Aquele quadril. Aquela peludo. Cabelo cabeludo. Cara, é aquela dúvida. Será que é homem? Será que é mulher? Cara, era uma coisa muito estranha, velho. Foi um sucesso avassalador, velho. É verdade. É. E o clipe deles... Eu acho que eu vi no Fantástico, não foi? O clipe deles no Fantástico foi avassalador, velho. Foi avassalador. Foi uma época... Foi uma época muito louca, né, cara? E... Mas... E a tua influência nisso daí? Tornado. É mesmo? É. O meu pai, ele falava... Você ficou escutando esse negro que não sei o quê, né? Aí tinha... Era uma coisa meio proibida. É proibido. Porque tinha as fake news da época do Tony Tornado. Do quê? Que a BR-3, que ele cantava, a BR-3 era uma veia que você tomava pico. Ah, eu vi esse papo. Você lembra? É mentira, então? Lógico, cara. Eu achei que era um jeito diferente. A gente corre, a gente corre, a gente corre. Na BR-3. E o jeito que ele dança, né? É. E tinha o papo que ele tinha caído do palco, quebrando o pescoço de uma menina. E ele era drogado, aquele negro drogado. Então, eu amava o Tony Tornado. Aquele cabelo dele, ele dançando, aquela bota dele, eu achava muito foda, cara. Sabe? Meio James Brown, né? E o meu pai morenão ia querer aquela coisa, porque depois ele virou PM, né? Sim. E ele me deu uma pirada psicológica, assim, de remédio cardenal, cara. É mesmo? E ele ficou em casa, ficou insuportável. Em casa ficou, tipo, assim, um quartel. O rígido pra caramba. O rígido pra caramba. E ele, sargento da PM, e eu ali, né, gordinho, põe pra estudar pra caramba. E me colocou em colégio de padre. Primeiro me colocou em colégio de freira, depois me colocou em colégio de padre. E você era de estudar ou não? Não. Nunca. Então, eu me arrependo. E ele? Pegava no pé pra caramba. No pé pra caralho, agressivo pra caramba. Foi meio difícil a minha adolescência, assim, cara. Foi que surgiu o rock and roll, né? Foi um escape pra você. É, a hora que apareceu... Porque eu comecei no ginásio, eu me conheci Led Zeppelin, conheci Keys, conheci uns caras que tinham os discos e comecei as lojas e tal, aí meio que fodeu a minha vida. É. Mas isso já era... A galera tinha em casa os Alipês ou era difícil? Não, tinha... Já tinha, não. Dava pra comprar usado. Dava? Dava pra comprar usado e usado era barato, cara. É mesmo? Mas não era muito. Você não achava tudo, né? Você achava... Tinha bastante oferta? Tinha bastante coisa, bastante coisa. Tinha lançado já aqui no Brasil, já, cara, sabe? Aquele disco... Tinha a revista Pop, lembra? Lembro, lembro. Minha tia tinha os discos do Queen. Eu escutava... Ela escutava Queen. Isso eu lembro de... É. Bem legal, aquelas capas bonitonas. A revista Pop era o informativo rock'n'roll da galera. Sim. Então ali, sim, as bandas do Brasil, né? Made in Brasil, saia ali o Terço, Festival de Águas Claras. E o que tava acontecendo lá fora também? E saiam os bagulhos gringos também, cara. E ali informava, entendeu? Quando você entrou no rock, você já pensa em algum momento que ia se envolver com isso? Não. Não, não. Só curtia mesmo. Chifra, é, chifra. Comecei a comprar disco, comecei a juntar disco e aí meio que me entortou a vida, cara. Quando apareceu o punk no mundo, eu tava lá. Não lá, mas tava aqui. O punk acontece que ano, mais ou menos? 77, 78. Em 77 sai um disco pela revista pop, que é aquele... A revista pop apresenta o punk rock. Sei. Sai isso aí. Isso aí meio que já deu um start. É. Já tava acontecendo lá na Inglaterra. E pela falta, e pela falta de, pela falta de informação, tava passando aqui no Brasil também, aquele Warriors, Selvagens da Noite. Sei, sei. Que é de 79, mais ou menos, esse filme. É. Assisti ontem, até de novo, cara. Mais uma vez. Eu preciso ver, cara. Assisti muito tempo atrás. É. Tem no Netflix ou deve ter... Nesses aí tem. Sei. Esse bagulho aí. E aquilo ali, cara, influenciou a galera, foi o ganguismo, cara. Então, o punk de São Paulo é influenciado pelo Warriors, pelo filme Warriors. Ah, é? É. Mais do que pela música? Pela música, lógico, e pelo filme Warriors. Mas eu não lembro, o Warriors tinha uma trilha punk, não, né? Não, tinha uma trilha completamente meio soul, né? Então. É, porque esse ganguismo, você é de onde, de bairro, pelo filme Warriors. Muito interessante isso, cara. E aí, e o Clemente, os caras que você traz eles, eles podem confirmar. Pode confirmar. É. Mas então, mas o primeiro disco de punk que você viu, que caiu na tua mão, qual que foi? Foi o Punk Rock Apresenta, a revista pop apresenta o Punk Rock. Ah, é? Logo na sequência saiu Sex Pistols, saiu Vibrators, Poor Mania, saiu The Clash primeiro, saiu Edna Roth Roth's Teenage Depression, saiu Television, saiu Stranglers. Então teve uma... Uma leva. Uma leva, é, que a gravadora lançou, né? Um monte de coisa. Por que você acha que, olhando agora de trás para frente, por que você acha que o punk varreu do jeito que foi uma coisa absurda, assim, de todo mundo montando banda e querendo... Porque foi legal e facilitou, né? Era uma coisa mais crua, é isso? É, facilitou, meu. Porque a hora que todo mundo estava naquele progressivo, yes, Pink Floyd, tá ligado? Música de três horas e não sei o que isso. Premiata Forneria Marconi, tá ligado? Aqueles prog louco, sabe, de Emerson, Lincoln e Palmer. Fala assim, o Paquito vai ficar chorando aí. Eu gosto de prog também, umas coisas, cara. Vou ficar triste, cara. Hã? Vou ficar triste, cara. Aí apareceu o punk, que é o rock'n'roll, só que podre, né? É. Tem esse que tá passando agora, acho que tá passando, na onde que tá? No Stars, que é o do Sex Pistols. O que é um... A série se chama Pistols. É mesmo? É maravilhoso, cara. Maravilhoso, cara. Cara, pra você ver. Eles focam no Steve Jones, né? Focam no Steve Jones. A história é pelo Steve Jones. Então, eu achei muito... Não que estivesse lá e presenciei tudo. Mas, como eu estava na época, eu achei muito... É, você dizia, igual. Acurado, você tá bem próximo da realidade. Bem próximo da realidade e aí eles conseguindo reconstituir umas cenas dos clipes do Sex Pistols. É muito igual, cara. Eu lembro do Sid Nance, que eu assisti também, era mais novo, né? E aí, você começa a escutar disco, começa a ter uma turma, né? Que você se reúne. É, e nessa época, nos anos 70, nós já começamos assim. Tipo, o momento em Brasil, que era uma banda de rock, aproveitando de punk rock e nós nós somos punk. É. Aí o Joelho de Porco. É, eu lembro do Joelho de Porco. Como punk rock também. Também como punk? É, eles pintaram a cara, começaram a usar terno, chamaram um vocalista argentino, que é o... Puta, esqueci o nome do cara, cara. O Lênio pode dar uma procurada aí. Vocalista Joelho de Porco argentino. Que era o Zé Rodrigues, não era o... O Zé Rodrigues tocou no Joelho de Porco. É. É. Depois ele até abriu uma... Disco pela som livre, cara. Então, Joelho de Porco, cara. Que música deles que eu... Agora vou cheirar a pé, essa poeira não está dando pé. Era o Conrado, o Conrado Assis? Não. Vou fazer a reclamação. Tenta que o cara tem o sotaque argentino, né? Tem ele. Tenta que o sotaquezinho argentino. É, Billy Bond. Billy Bond. Billy Bond. Eu comecei a procurar coisas do Billy Bond, cara. Comecei a empatar. O cara tem uma... Um... Uns rock lá na Argentina, muito legal o que o cara fazia, cara. Nos anos 60, depois dos anos 70. O cara foi cair aqui no Brasil. Caiu aqui, né? E cantar no Joelho de Porco. Gravaram um disco só pela som livre. Que é aquele que eles fizeram sucesso na onda do punk, né? Sim. Mundial. E depois sumiu. Você estava com quantos anos nessa época aí, mais ou menos? Treze. Treze? Treze. Ah, então você ainda não... Não tinha banda, não tinha nada. Nada. Quando que começa a... Eu com 16, meu pai me tirou do meio. Porque eu estava completamente já transviado já pelo rock. Mas você tinha um lance de esporte, jogar bola, alguma coisa ou não? Era música... Gordinho, velho. Era o último a ser escolhido. Gordinho, é. Nem ligava pra... Não, não ligava pra porra nenhuma. O meu negócio era disco e xadrez. Xadrez? É, xadrez. É verdade, é verdade, cara. É mesmo? Eu lia livro do Mequinho, cara. Ficava treinando jogada. Porra, que ditado isso, cara. Eu gostava muito. Gosto até hoje, né, cara? Eu faço coleção de tabuleiro e coleção de... Sabe, romano contra bárbaro. Francês contra inglês. Tem o de Star Wars, tem um monte de tabuleiro, né? Eu tenho Star Wars, tenho vários, cara. Eu gosto muito, cara. Mas teu pai, como que ele tentou te afastar disso? Me levou pra morar no interior. Uma cidade chamada Angatuba. Perto de onde? Perto de Itapitininga, aqueles lados ali, cara. E ele me levou pra lá e ali... Então, eu acabei de entortar, né, cara? Ali eu aprendi a fumar, aprendi a fumar maconha, aprendi a beber. Foi tudo ali, cara. Com 16 anos, eu tava fumando malboro, bebendo cerveja, cheirando inalantes. Cola, né? E benzina, e lança perfume. Teve efeito contrário, então. Teve efeito contrário, cara. Quando eu voltei pra São Paulo, em 82, o punk já tava mil por hora, né? Já tava mil por hora, cara. Já tava mil por hora. Quem que já tava na cena? Todo mundo. Já tinha acontecido já o começo do fim do mundo. Todo mundo de banda. Tinha disco lançado no começo do fim do mundo. Tinha uma cena. Quais eram as casas mais famosas dessa época que tocavam? Cara, era o Carbono 14. Carbono 14? Carbono 14, que era um sobrado. E um andaram no cinema, no outro tinha show, no outro tinha boate, bar. Era muito louco pra 82. Porra. Né, bem moderno. Depois que vem Madame Satã, essas coisas. É, depois veio o Napalm. Napalm. O Napalm, que foi ali perto da... Perto do viaduto ali, embaixo. Minha cabeça tá foda, cara. E é... Em Pinheiros, quando descem, em Pinheiros? Não, ali na Baralhesa de Itu. Ah, não sei. Ah, Baralhesa de Itu é centro lá. É centro, é centro. Consolação, sei lá. É. E era ali o Napalm. Foi a primeira boate New Wave. New Wave? New Wave, é. Que teve em São Paulo. E ali... Porque tava acontecendo o movimento New Wave também? É, em 83. Ah. 83 pra mim, cara, foi um ano muito importante, cara. Porque ali teve o hardcore punk e tudo, sabe? Aconteceu um monte de coisa. Eu entrei pro Ratos. Eu lancei disco. Em 83? Em 83. Foram uns meses que pareciam que durou anos, cara. Ali eu trabalhei no Napalm, ali eu conheci a Night, ali eu conheci pessoas que não eram punks, cara, que é o pessoal mais... Ali eu conheci o pessoal do Titãs, ali eu conheci o pessoal de Brasília, primeiro show lá, Legião Urbana, começou a tocar lá, o... O Black Hood. O Black Hood, o Dinho lá, o... O do Ouro Preto, o Dinho Ouro Preto do Capital. É, o Capital. Tudo começando no Napalm. É, mesmo? E a gente trabalhava lá, a gente era barman, era barman, e eu ficava trocando com um amigo meu. Barman e bilheteria, mas bem bilheteria. E daí, e o Rato de Porão nasce lá dentro do Napalm, ou não, já tinha? Não, eu já tinha o Rato de Porão, eu era fã dos caras, eu tinha as fitas demo, adorava, já tinha o disco sub, que é uma coletânea também, que foi lançado na época, e a... Quem que era o vocalista? Era o Jão, que é o guitarrista hoje. Esse cara é bom pra você trazer, cara. O Jão é foda. E ele é original do Rato de Porão, né? É? Da Vila Piauí. Mas como que foi esse encontro de vocês, assim? Ah, meu, ele me viu, esse no Carabano 14, lá, fazendo um backing vocal pros moleques que eu fazia a letra. E eu meio que roubei o show, assim, tendo uns ataques piléticos, sabe, mano? Ele... Ele achou engraçado, cara, né? E eu comecei a frequentar a Vila Piauí, com o Redson do Collier, eu era amigo do Redson, e a gente ia lá de fim de semana, ver o ensaio do Rato. Sei. E era essa época aí que era o Rato, era o Jão, o Mingau, que hoje em dia troca no traje, baixista, na guitarra, o Betinho, que é prêmio do Jão, e o Jabá. Então, essa é a formação do sub, né? Entendi. Que é uma puta formação legal, cara. Eu ia lá. Aí, parece que o Betinho casou muito cedo, teve filho com a esposa dele lá, muito cedo. Aí, o Jão falou, ó, eu tô com a bateria. Aí, ó... Ele foi pra bateria. E o Gordo é louco, chama ele pro vocal. Foi meio que assim. Foi meio que... É, foi meio que assim, cara. E já entrou fazendo show e tal. Cara, eu entrei... Eu nem lembro qual foi o primeiro show. Tenho minhas dúvidas, cara. Mas o show naquela época era foda. Não tinha show, praticamente, cara. Não tinha? Não tinha, porque isso aí é a briga, cara. Isso aí é a briga, né? Sempre tinha alguma coisa acontecendo horrível, assim, pra não rolar os shows, cara. É mesmo? É aquela treta lá dos carecas, dos punk? Sempre teve isso, cara. Por causa do maldito Warriors, sempre teve essas brigalhadas, né, meu? De ganguismo. É mesmo? É. Você já entrou em alguma dessas? Cara, eu sempre fui meio bunda a molha pra esse negócio de ganguismo, sabe o que é? Mas eu saí na mão várias vezes, cara. É? Apanhei, tá ligado? Sabe o que é meu... Aquilo de você estar no meio do bolo e não saber de onde vem. Já bati, já apanhei, cara. Já, puta, já tomei garrafada, já... Já tomei facada. Facada? Na coxa, é. Tá aqui rolando confusão e... E o punk que me deu a facada, ele lambeu o sangue ainda, assim, cara. Você tá brincando. Olhou e ainda... É, faca de cozinha de serrinha, cara. Nossa, mano. Eu não vi o cara fazendo isso, cara. Eles me contaram. Aí eu senti o negócio assim, ai, numa puta briga, assim, cara. Aí eu fui no banheiro, assim, tava mó frio. Lembro que eu peguei o cachecol, assim, amarrei na coxa, assim. Aí fui pro hospital das clínicas, assim, cara. Total Warriors, cara. É, tô falando, cara. E o cara lambendo, imagina essa cena, o cara lambendo. Era perigoso sair, cara. Se eu saia de casa, eu morava lá na Vila Gustavo. Então eu pegava o buso até a estação Carandiru. Pra chegar na estação Carandiru, tinha um bairro que tinha um monte de careca já. Que era o Rodrigues Alves. Sim. Que ali no miolo, ali da Zona Norte. Não, que é só do ABC. Ela também tinha uma situação absurda. Chegava, descia na estação Carandiru. Eu tinha que pegar... Só tinha Santana de Abacuara. Certo. E tinha também os Leste Oeste, né? Que era curtinho também, cara. E eu tinha que... Tinha umas estações que tinha perigo. Era perigo, cara. A estação Santa Cruz, Sé, São São Bento. Você sabia que ia dar treta. Sempre, né? E sempre você ia de casa armada com alguma bosta. Com uma faca, com um choquinho, com um esbrezinho. Nossa, mano. Que tenso, velho. É, era tenso. Caramba. Soca inglês. Soca inglês. Eu tinha que soca inglês também. Não cozei. Eu também não cozei o meu, cara. Nunca tinha até... Cara, tinha muito filme desse que tinha briga de gangue. Até o clipe depois do Billet, né? Do Michael Jackson é meio isso, né? Dessas gangues de Nova Iorque. Agora assim, da parte política da galera, cara. O bagulho era meio assim, tipo, meio desinformado, né? É, era anarquismo, né? Não, mas anarquismo assim, bem gutural, né? Com certeza. Bem básico. Bem básico, assim. Saca, meu? Tinha uns caras lá que sabiam mais, que estudavam mais. Tipo, o Ariel, o Clemente, o Edson, né, cara? Saca? Mas a maioria do povo ali, cara, tava afim de tretar mesmo e tomar tânia, cheirar cola e brigar, velho. Saca, meu? Saca, meu? Não é muito diferente de torcida, né? De futebol. Era meio isso, né? Era a minha torcida contra a tua, né? Mais ou menos isso, cara. E nem sabia porque se odiava e... Não sabia, cara. Essas brigas sobre São Paulo e ABC. Não sabia porque tava brigando, cara. Tá, meu? Eu não sabia. Pra mim não fazia o maior sentido. E morreu gente, cara. Claro que morreu. Morreu gente. Tinha, não sei se era lendo, machado tinha. Os caras davam machadada, cara. Davam, é. Davam machadada, cara. É, martelada. Você ia com martelo de casa, cara. Exatamente, né? Pega o martelo de carne da mãe pra... Aí uma... Quando saiu o Rato de Porão I, crucificados pelo sistema, quando saiu... Saiu. A gente gravou ele em dezembro de... No 83. Ele saiu em, tipo, em janeiro de... Março de 84. Tá. Já não tinha mais o movimento punk. Não? Não teve lançamento. O Fabião lá lançou lá, sei lá, 500 discos, vendeu, acabou. E tava uma transição geral, assim, no mundo inteiro. Que era o bagulho do crossover, né? O que que é isso? Assim, o pessoal do metal. Aí pintou nessa época. Pintou Metallica. Pintou Slayer. Pintou Venom. Sim. Esse pessoal do metal novo, do Trash Metal, usava camisa de punk. Ah. E o pessoal dos punk gringo começaram a usar camisa de metal, cara. Começou a misturar. Que doideira. É. Isso aconteceu, tipo, em 84, né? E tinha uma banda que a gente era fã pra caralho. Que até hoje sou amigo dos caras. Que se chama o Discharge. Discharge. A banda principal punk, assim, cara, né? Tanto ao som, né? Contra a... Pô, não conheço. Com a capa preta, aqueles legumes de guerra, tudo. E os caras foram a primeira banda a virar o... Virar chato. De punk pro metal. Que doido. Aí isso me influenciou. O Ramones, nessa época, tá fazendo o quê? Tá fazendo mais pop no som dele. Mais popinho, é. Virou um pouco mais... Anos 80, é. Sei. E aí você tá falando do New Wave. O New Wave, eu lembro bem. O New Wave caminhava junto. Aquela coisa do New Romantic, né? É, cara, Classics Novo. Durand-Durand, sabe? Durand-Durand, é. Já era nos 80 ainda, não é? É, então, isso aí passava muito no TV pop... No pop show, no pop... Clipe. É, Clipe, Clipe. Clipe, Clipe. Clipe, Clipe. E passava no programa do Kid Vinyl, que era o... Ah, é. Som pop, né? Era som pop. Era som pop, TV pop show. Putz, vê aí pra gente. Eu lembro desse programa, cara. Tipo em 80, 81, né? Então caminhava meio junto. Tinha esse rock surgindo, o New Wave. É, e o punk rock ali foi vizendo e o New Wave, que era o punk comercial, né? O New Wave era o punk comercial? É, tipo assim. Era um bagulho mais comercial. Ah, mas... Teclado, é. Então todos os caras bonitinhos, né? É, bonitinho, é. Com um topetezinho, é. Aí tem o Duran Duran, né, meu? Aí tem o Classics Novo. Aí tem o Arden de Ants. Ficava de New Romantic, cara. Sei, sei. Os caras vestidos de pirata, com batom, assim, com meio... Ah, tô ligado. Delicadinho, cara. Isso aí era o que vendia, né? Uma stream da época era isso aí, cara. Pode crer. E o punk, mas o punk tava ainda em ativa nessa época do... Mudou. É, tava, tava. Porque assim, o movimento punk teve até os anos 70, teve a primeira fase. Certo. De 76 a 1980. Depois de 1980, virou outra roupagem, cara, né? Começou a ficar mais político, mais anarquista, né? As bandas começaram a tocar mais rápido. Ah, tá. As bandas começaram a ficar mais agressivo, né? Aí o visual mudou, não era mais aquela coisa tipo terninho com alfinete, aquela moicano, jaqueta de couro. Não tinha mais isso, né? É, começou a mudar daí, dos anos 80, cara. Você sabe por que tinha esse visual do moicano, essa coisa da... É, é... Moda, né? É. Os caras... Alguém começou a fazer. Começou a fazer. E aqui no Brasil a gente fazia tipo parecido, né? É. Tu dava... Lembra do Bob Cuspe, que também... É. Da época do Angeli. O jaco de couro não tinha dinheiro pra ocupar de couro, fazia de napa. É, era de napa. Aí enche de prego, assim. Mas tinha os braceletes, né? A gente fazia tudo, cara. É mesmo? Tudo feito, cara. Porque não tinha, né? Não fabricava. Não tem esse negócio de trazer lá de fora. Não, não tinha. Era muito raro, cara. Cara, você achou aí? Era Som Pop o nome do programa. Som Pop. Som Pop, é. Som Pop. E o... Putz, tinha um monte de programa nessa época de clipe, cara. Porque o jeito de você ver clipe era assim, né? Não tinha... Cara, tinha um programa na Globo, isso indo dos anos, assim, 76, 77, que era sábado à tarde. Quem apresentava era o Nelson Mota. Chamava Rock Concert, cara. Passava sábado às duas da tarde, cara. Eu lembro que eu estudava de sábado. Eu vinha pra casa voando, Dom Bosco, pra assistir o programa. E passava assim, sábado à tarde, na Rede Globo. Passou UFO, passou Kansas, passou Ramones. Mas o que? Eram shows? Eram... Era shows. Shows. Shows na gringa. Que do caralho. Chamava Rock Concert. E nessa época eu não vinha muita banda pra cá, né? Era difícil. Nenhuma. Não vinha, né? O primeiro a vir foi o Alice Cooper. Você foi no show? Não, eu tinha 10 anos, cara. Ah, 10 anos. O primeiro a vir foi o Alice Cooper. O primeiro Rock in Rio foi quando? 85. 85. É, 85. Depois veio... Como é que é o tecladista do Yes? O Phil. Tecladista do Yes. Ah, o tecladista, não baterista. O tecladista do Yes. Ah, eu sei, o Slice Hammer lá, que lançou depois o Peter Gabriel, não é? Não, não é do Yes. Ah, tá falando do Yes, eu tô pensando no Genesis. Falei o Phil Bowles e o... A minha memória... Rick Weckman. Hã? Rick Weckman. Rick Reckman. É. Veio Rick Reckman. Depois... E depois não sei quem veio mais, porque acho que não veio mais ninguém. Veio umas coisas meio assim, tipo Jackson 5. Ah, é pop. É, é, é. Madonna veio, veio o Michael Jackson. Tinha um tecladista chamado Jean-Michel Jarre também, que fazia... É, que fazia com luzes, né? Jean-Michel Jarre, né? Em 81 veio o Queen. Aquele show famoso? Show no Murumbi. Show no Murumbi. Eu fui. Love of my life. Pra ver o Freddie Mercury desse tamanzinho assim, ó. Não tinha telão naquela época? Não tinha, cara. Ele mesmo, cara. Eu peguei o meu amor, moço. Peça um binóculo pra mim aí, por favor. Aí o que é o de binóculo, assim, eu vi lá o... Eu olhava falando o Brian May, aí eu vi o Brian May um pouquinho, assim. Aí eu não vi mais nada, cara. Show antigamente era só um negocinho. E eu fiquei desapontado que na época, na hora da Boêmia Rafa Zod, era... Era... Playback. Era playback? Playback, é. Ah, não dá pra ficar fazendo... Ah, o Silvio Reto, né? Os caramos, os caramos do YouTube da Fandago. Eu nem conseguia fazer isso, cara. E você começa a viver só de música ou não? Você vai... Era música e outra coisa? Ah, demorou, cara, porque a gente virou punk mesmo, assim, de... Assim, eu fui punk, assim, o gordo era punk. Dos meus 16 aos meus 20 anos. É. Depois que entrou o metal na fita, meio que misturou tudo, né? Então eu não andava mais fantasiado de punk. Com roupa caracterizada, é. Meio que misturou tudo, cara, né? E aí, o Ratos, eu cheguei pro Ratos, eu saí do Ratos. Aí eu voltei e falei, eu quero tocar metal. É mesmo? É. E eles? Aí o Jão, ah, meu, metal, você tá louco? Eu falei, não, metal, cara, vamos tocar metal. Escuta isso, escuta isso. Escuta isso, escuta S-O-D. Escuta isso, cara, porra, velho. Falei, então, vamos fazer assim, que esse é o som do momento. Né? E aí convenceu. E aí convenceu os caras. E aí, quando saiu o segundo disco, que é o Descanso em Paz, saiu pra Baratos Afins até, que era 86, a gente já tinha já alcunha de traidor do movimento punk. Ah, é? É. Putz, grilo. Foi daí que começou, então? Começou de antes, cara, porque como a gente tava conectado com o exterior lá, de carta, tudo, cara, a gente começava a saber as coisas antes do... Você já sabia o que ia rolar aqui. Antes da galera, porque tinha fanzine, né? Recebia os discos, tal, tal, cara. Então, quando a gente tava todo mundo punk, a gente tava no hardcore. Entendi. Quando tava todo mundo no hardcore, nós já tínhamos virado metal. Aí depois o pessoal foi pro metal. Então, tava sempre diferente da galera. E a galera, olha quem é desses caras, meu? Camisa do Metallica, camisa do... Traidor do movimento, cara. Falei, pô... Cara, tipo religião. É a alcunha, é a alcunha de traidor do movimento pro resto da vida. Fica até legal depois do tempo, né? Não é, cara. E você sempre tá procurando alguma coisa. Isso aí é a barra que você tem de ter sido pioneiro em alguma coisa, né? De ser meio a cara do movimento, né? É, pioneiro, cara. Sabe o que eu... E aí, puta merda, minha vida foi pra tudo que é lado, né, cara? Trampei nos lugares, meu. Trampei de... Fazer a mola, cara. Fazer a torneira mecânica. Fazer mola? Fazer mola. Como que faz uma mola? Não faço a menor ideia. Com arame de aço, você cola... Esticadão? No torno, é. Você coloca numa haste, assim, e liga o torno, fazer rosca, e a mola vira uma mola. E eu fazia... Tinha que fazer duas mil molas por dia, cara. Mano! E eu trabalhava na fábrica de feios e motores na Vila Maria. De trampo, assim, cara. Fazendo mola, fazendo mola. E ficava muito louco, velho. Cachaça com os baianão lá. Que era todo amigo meu lá, os povo, né? Cachaça, cigarro. Fumava na... Ficava muito louco, viajando, fazendo mola. É um perigo, cara. Era perigoso o negócio? Ah, você estava trabalhando ali. Não era um metal, metal ali no torno, cara. Muito louco, velho, tá ligado? Podia ter perdido a... Cachaça, é, meu. E ali era metalúrgico, velho. Praticamente, né? Eu lembro que quando saiu o Crucificado para o Sistema, em 84, eu trabalhava aí. E eu levei lá para os meus amigos lá, para os nordestinos. Torneiro veio lá. E os caras... Pô, gol, tu é artista? O que você está fazendo aqui, meu? Os caras não entendiam. Eu falei, pô, é mesmo, né? Nasceu um disco. O que eu estou fazendo aqui, cara? É a maior relação, cara. Comendo de marmita, velho. Eu sou artista, pô. Eu sou artista, cara. Eu tenho um disco, cara. Vamos aí. Eu saí. E aí? Saí do trampo. E eu fui voltar a trampar só, assim, depois, em 86, depois de dois anos, que minha mãe que me arrumou os trampos para mim, né? Ela me arrumou um trampo num lugar, cara, que o lugar fazia análise de minerais. Eram dois geólogos... Que aleatório, né? Eram dois químicos que recebiam a amostra de geólogos do Brasil inteiro para saber se lá tem manganês, se tem ouro... E você fazia o quê lá? Eu lavava a louça, que era lavar os pipetas, moia a pedra e quarteava da pedra moída para os caras poderem analisar o bagulho certinho. Mano... Era muito louco o trampo que eu fazia lá, cara. De mola para isso. Nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu fiquei lá, tipo, moendo pedra. Você recebeu uma amostra de Rondônia. Amostra. 600 amostras. Essa amostra, você tem que pegar essa amostra, moer, pegar, quartear certinho, que tirar a parte correta da amostra, né? Moer e guardar aquilo para o geólogo, para o químico analisar, meu. Nossa, mano. Isso é o que a gente fazia de qualquer jeito, cara. Ao invés de quartear, que era uma trampa, a gente já pegava direto do saquinho, assim, já moia, qualquer jeito, jogava lá. Pô, se tivesse, sei lá, meu, manganês, não ia dar. Estava errado o jeito que a gente estava fazendo, cara. Eu trabalhei nessa época, em 86, quando saiu esse disco aí, o Descanso em Paz. E fazendo show no Sino na Semana, ou não? Então, cara, os shows, eles foram crescendo, né? Foi voltando. O metal que deu essa força para a gente. Com o metal que aumentaram o show? É, aumentou. É, porque com o punk só tinha briga, então não tinha show. Ah, tá. Então a gente foi para esse lado do metal e aí começou a tocar, meu, né? Começou a brincar de empresário, brincar de banda, cara. E o bagulho foi crescendo, e foi crescendo, 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 até chegar em 89, quando a gente ensinou que é o Dourado e aí ensinamos com a Roadrunner, que é a mesma gravadora, a Roadrunner, que o Sepultura assinou. E os caras mandaram a gente para Berlim. O quê? Para gravar um disco. Porra. Então, em junho de 89, o Rato de Porão estava em Berlim, no muro ainda, cara, com o muro. Tinha muro ainda lá? Cara, eu não te dei isso aqui de presente, ó. Ah, o que que é? Abre aí, que tem uma faca. Deixa eu ver. O Lene tem. O Lene é... Lene Cravinho. Lene Cravinho. Não joga. Esse aqui foi feito pela Porco-Ovelha Toys, que é do Ferrez. Ah, é? É. Porco-Ovelha. Porco-Ovelha Toys. Aliás, tem que trazer o Ferrez aqui também. Puta, é outro doido. É. É. É um João Gordo no ar, ó. Ô, louco, velho. Olha isso daqui. Pra colocar aqui, hein? Olha isso daqui, mano. Olha que louco. Vem com um bonezinho. E o microfone. E o microfone, né? Vai pro cenário daqui, olha. É. Dura que colocar, gente. É, só tem que abrir, tem que arrombar o buraco aí. Olha que legal. Que bacana. Pô, vocês foram gravar em Belim, então? Em Belim, velho. Sem falar inglês, sem porra nenhuma. Muito doido. Jogaram vocês lá no estúdio. Jogaram lá os punk podre lá da Vila Piauí. Se vira. Se vira aí. Vamos aí, cara. E a gente muito doido. Falava assim, ó. Vamos passar em Amsterdã pra fumar com eles. Claro. Né? Né? E a gente foi. A gente pediu pra passar em Amsterdã. O Belim é muito longe da Amsterdã, velho. É, pelo que eu... Porra, velho. É muito longe, cara. Como vocês fizeram? A gente falou assim, ó. Vamos lá pra Amsterdã, a gente fumou maconha. Fica lá um dia. Fica lá nos squatches lá dos amigos nosso punk lá. Depois a gente pega um trem, né? Achando que era... E vai pra Berlim. Cara, mano. Aquela coisa que a gente ouvia falar antigamente. Ah, não. Andar de trem é super barato na Europa, né? Não é, né? Não, cara. E é longe. Tudo muito longe. Muito devagar, cara. Saca, mano? Tipo o quê? Quanto tempo de um lugar pro outro? Ah, eu acho que foi 24 horas, cara. Um dia pra atravessar. Mas como que foi lá em Amsterdã? Amsterdã. A gente fumou. Ó, falando em Amsterdã... Ó. Bafancula, uá. Cara, a gente foi fumar maconha nos squatches. Piramos, né? Imagina o baque, cara. Dos manos da Vila Piauí ali. Chegar em Amsterdã, cara. É. Tudo... Viradaço. Né? E a gente... Aquele jeito nosso, né? Peculiar de... Né? De mano da periferia. Exato. E a Amsterdã. E foi muito louco, cara. A gente ficou completamente leigo, assim, né? Do que tava acontecendo, cara. E esse disco, como que foi a recepção? A gente gravou o Brasil num puta estúdio com um puta produtor foda, que é um produtor gringo que fazia a banda de metal alemã. Tá. A gente fez várias bandas. Fez Voivode. Fez Destruction. Fez Creator. E nós estávamos lá no estúdio. Aí você ficou... Ficamos morando no estúdio um mês. Ficamos fazendo o disco. E daí saiu aquele disco que chama Brasil. De 89. Que acho que é o melhor disco nosso, sim, cara. Que alavancou a carreira do Ratos pro exterior, né? E aí vocês começaram a viajar, então? Daí começou a viajar, cara. Daí começou a viajar, cara. Quando lançamos dois discos pela Roadrunner. E aí, em país latino, a gente ficou muito famoso, cara. Tipo, Espanha. Ficamos famosos na Itália. Ficamos França também. Tem bastante fã, cara. Então vocês rodaram pra caramba. É, é... Portugal. Isso no começo. E eu lembro, cara, que a gente era grandão na Espanha. E o mano aqui do Brasil sabia disso. Ele foi pra lá e descobriu disso. O cara falou... Ô, Gordo, quanto você quer pra tocar lá no... Tocar lá na Espanha? Ah, não sei. Vai 2.500 dólares. Tá bom. Aí tem que estar... Vai, vai. Quatro shows. 2.500 dólares por show. 10.000 dólares por seis. Falou? Vocês não tinham ideia. Cara, o cara ganhou muita grana nossa porque a gente tocou em Barcelona, cara. Num lugar... Sabe aquele lugar que o Sepultura tem ao vivo? Alguém sabe disso aí? O clipe do Sepultura ao vivo em Barcelona? Aquele lugar com a gente lotado, cara. Pra quantas pessoas? 3.000 pessoas. Puta, o cara encheu o rabo. O cara encheu o rabo. É, Balmaceda, que é lá no País Básico, cara. Também lotado, cara. Com ratos, ratos. Subterrâneo Kids, cara. Tomando ratos e tal. E a gente não sabia, cara. Cara. Portugal. Nunca tinha ido nenhuma banda pra Portugal, cara. Só o Iron Maiden. A segunda banda que tocou lá em Portugal foi o Rato de Porão. Tocamos no Incrível Modaense. É? É. Lotado também. E esse cara encheu o cu de grana e a gente ganhou míseros 10 mil dólares. Né? Que pra nós foi uma puta... Pra época era mó grana. É mó grana, velho. Saca, meu. Só que... E por que você acha que pegou, por exemplo, os espanhóis, os caras... É a letra? O que que... Vocês conversaram com os fãs lá? O que que era? É, é. Porque tem essa porra latina, né, meu? É. Né? Esse lance latina... E como a gente canta em português também. Se bem que ela conhecia inglês, né, o disco. Porque o disco saiu em inglês. Saiu em inglês. Ah, então é isso. Mas tinha todo esse lance de ser brasileiro, né, cara? E o disco é uma porrada, né, meu? É. É uma pancadaria, cara. E aí eu... Nesse momento você já tava vivendo só de música ou não? Cara, não. A gente vivia muito... Eu vivia lá na casa do meu pai, horrível. Lá no quartinho junto com o cachorro. É mesmo? É. Nos anos 90 eu saí de casa. Meu pai me expulsou de casa de vez. E eu saí de casa. E não voltei mais. E você foi pra onde? Foi morar... Eu fui morar na casa do Sepultura. É? É. E eu fiquei meio que zanzando na casa dos amigos, assim, né? É. Ia ficando aqui e ali. É, ali e tal. Até que eu arrumei uma casa pra ficar, cara. Mas, puta, meu. Eu ouvi, tá vendo, mano? É? Putz. E o que você lembra dessa época aí de... Foi uma época que você falou... Foi nessa época de loucura ou já tava mais tranquilo? Então, nos anos 90 eu comecei a enfiar o pé na jaca muito. Comecei, tipo, vai... 92... A gente teve envolvimento com crack, tá ligado? Fudido, cara, né? A história é muito louca, mano. A gente tem fama de ter trazido o crack pro Brasil. Isso é mentira. Porque o crack já tava aqui. Mas acontece que em 1990, em dezembro, a gente tava na Itália. E uma amiga nossa, lá da Itália, ensinou a gente a fazer crack, cara. Ah, você pega aqui duas de bicarbonato, uma de cocaína, vira aqui e sai o crack. E aí, o Batera quebrou o pé no skate e nós com grana e com o know-how do crack. Comecei a brincar de fazer crack, cara. Isso em 1990. E aqui nem se falava nada. Em 91. Aí não tinha crack. Tinha a casca, né? E o petilho que o pessoal falava, eu acho, cara. Fumava no copinho. Era todo um bagulho diferente. E aí, eu comecei a fazer no ensaio e comecei a ficar viciado no bagulho, cara. Caralho. Porque é muito rápido, né, que viciar. É, e eu tava achando gostoso já. Tava achando legal, cara. E aí, os dois lá da minha, o guitarrista e o baixista, os caras ficaram viciados, cara. Porra. Viciado de sumir três, quatro dias, assim, cara. Ah, é? É, de... Aí, a bandeira ia acabar. Eu cheguei pro Jão e falei, ô, Jão, ou fuma ou toca, cara. É. Né? Aí, cheguei pro Jabá também e falei isso. Só que um teve a força de vontade e o outro não. E pra você foi mais fácil? Foi porque na época eu tinha uma garota que não deixou eu chegar mais perto. Mas eu tava achando gostoso já, cara. Se ficasse mais... É muito fácil mesmo de viciar aquilo? Por quê? Porque é bom pra caralho, cara. E falam que você nunca chega depois de novo, né? Não, não. É... A primeira bola é sensacional, cara. E depois você nunca... Porque o cara que você queima, assim, o craque, assim, o cara que você... Segura. O cara que você solta. Essa soltada aqui. Ah, é isso que é? Aí vem aquele gostinho de gasolina de Fórmula 1. E vem o Nirvana, né? Vai lá pro espaço. Vai lá pro espaço, cara, né? Eu lembro que a última vez que eu fumei craque, cara, foi no lançamento do disco do Raimundos. Em 1994. No Terraça Itália. No Terraça Itália? Terraça Itália. Eu trombei uma puta, que era minha amiga, assim. E tem um pó. Não, mas tem um craque. Então vamos fumar. Vem cá. Aí eu fumei uma coisa, acabou com a minha vida, eu vomitei, passei mal. Nunca mais fumei, velho. Eu não lembro do gosto, não lembro do cheiro. É mesmo? Não lembro de nada. Ainda bem, cara. É, nunca mais. Mas como que você tava de saúde nessa época aí? Você tava muito boa, mas você tava... Ah, cara, nos anos 90 eu fui engordando até. Chega até... Qual foi o seu máximo? 210. 210? 210, é. Hoje você tá com quanto? Nesse exato momento eu estou de dieta, cara. Tá reduzindo, então. Eu comecei pra... É, então, eu já fiz de tudo que você imagina, cara. Pra emagrecer. Você já fez operação. Já fiz operação. De tudo, cara. E consegui emagrecer, mas como eu sou meio louco, aí engorda-se de novo, né? E aí eu tô numa dieta fodida agora, tá ligado? Eu consegui perder 4 quilos. Pasmem. 169 quilos eu estou, cara. Né? Mas você chegou no mais magro depois da cirurgia, você chegou a... 120. Tá. E você acha que pra você é o que é o ideal? 110, cara. É mesmo? Eu fico muito magro, é, com 110 quilos, cara. Aí você fica magrão, então, né? Eu fico muito magro, cara. E... Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,83m. Então, você é alto, cara? É. Mas eu tenho esse problema, né, cara? Que eu olho pra comida e já fico gordo, cara. Exato, esse é o problema. Esse é o problema. O cara da minha banda, o Juninho da minha banda, o cara come que não é desgraçado, velho. O cara come uma montanha de comida, o cara vegano come, 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 come. Meu, onde que cabe esse monte de comida, velho? É incrível, cara. É, e não engorda uma grama, cara. Não, o cara é vegano, todo seco assim, cara. Secão. É, exato, né? E eu só de olhar pro rango eu já engordo, já, cara. Mas o lance do veganismo teve a ver com saúde também ou não? Foi uma opção... Mas mais política. Mais política mesmo? Mais política. É o que eu já tava vegetariano, né? Você já era octo, como chamar? É vegetariano. É vegetariano, né? É. Você tinha cortado ovo, carne... Olha, ovo, carne e leite. Tá. Mas eu comia queijo ainda. E não te fazia falta quando você entrou? Não, não. Você acostumou de casa? É, aí com o tempo, né, ando com o povo que sabe das coisas, aí você começa a ler, começa a ver vídeo, né? Eu opinei desse lance vegano, mas por causa mesmo de proteção dos animais, né, cara? Entendi. E essa atitude minha influenciou um monte de gente. Com certeza. É, eu montei lá o nosso restaurante vegano, lá o Central Panelaço, né? A Mariana veio aqui, né? Que é uma chefe... Não sei se você conhece, que é uma chefe vegana. É. Trouxe comida pra caramba, gente, aqui. É bom pra caralho. Cara, um ovo vegano, umas coisas que você não acredita que é vegano. É, é muito louco, cara. É. Eu não sabia de toda essa cultura vegana que tem por trás. É, eu adoro, cara. Só que dessa mão que eu fiquei doente agora, em novembro... Ah, novembro é o ano passado. É, novembro não. Em 2019, em 2019. Tá. Em 2019. Eu fiquei lá internado, eu cheguei lá pro nutricionista e falei, meu, eu sou vegano. E aí? E a mulher falou, tá bom. Aí veio pra mim comer, cara. Veio chuchu com proteína de soja sem sal. Ah! E aí, você mandou pra dentro? Eu não vou comer essa porra. É, não tem como, cara. Não tem como comer, cara. E ali, ah, não, você tá com restrição de sal. Falei, meu... Você não podia? Não podia comer sal. Eu comecei a traficar sal, que nem cocaína, cara. Os caras passando um pacotinho de sal. Chegava pros meus filhos, traz sal pra mim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Tinha uma paz moça, fazia amizade com as enfermeiras, vão dar um salzinho aí, cara. Não, cara. Sal por causa da pressão? É, eu tava ali doente, cara. Tava ali fodido ali, não podia, era restrição de sal, cara. E aí, aí eu falo assim, ó. Então, faz o seguinte, cara. Falei com o médico, mas ele falou, meu, você vai morrer, cara. Você tá aí, você tá no UTI, você não vai comer? É. Falei, então, eu falo o seguinte, come aí... Eu comi o seguinte, eu comi uma sopa e uma salada e deixava pra comer nos lanches, né? Que tem. Aí no lanche vem um monte de coisa. É, vem salgadinha. Vem iogurte, vem queijo branco. Aí eu tive que comer, cara. Entendi. É. E aí, caí. Cara, mas lá no passado, você começou a ter problema de saúde quando? Foi depois de ver, não foi? Eu sempre tive problema de saúde, cara. Sempre? Mas de moleque assim também, não? Eu sei que eu sou diabético desde os 10 anos. O quê? É. Mas é de família, então. O seu pai era ou não? Acho que minha avó, né? Eu lembro que nos anos 70 tinha um bagulho que você fazia, que é diferente de hoje, né? Aquele negocinho que dá agulha? É, então lá. Como que era? Antigamente chamada curva glicêmica. Você tirava, você tomava 20 litros de soro assim, depois tirava sangue e mijava num tubo. Ah, é? Isso, sei lá, 10 vezes durante o dia, cara. E era muito horrível fazer isso, cara. E aí eu sabia que era diabético. Foi aí que eu descobri, com essa minha infância diabética, que eu descobri das anfetaminas, né, cara? O médico me receitou hipofagin e inibex, que é anfetamina, pra não tomar e não comer. Sei. E eu tinha que tomar dois. Um dia, um às 10 da manhã e outro às 4 da tarde. Só que eu esqueci de tomar os 10 da manhã e tomava os dois, 4 da tarde e ficava muito louco, velho. Batia. Batia. Ficava falando pelos cotovelos. Caralho. Aí eu descobri, né? Esses remédios aí fez parte da nossa vida também, cara. Entendi. Entendi. E a MTV aparece quando, cara? A MTV aparece em 96. Mas foi sua primeira experiência em televisão ou antes você fez alguma coisa? Olha, cara, eu já era famoso de velho, já, cara. Eu lembro que em 1990 eu fiz Páginas Amarelas da Veja. É mesmo? Em 1990, velho. Televista na Páginas Amarelas. Da Veja, é. Uma escrotice, assim, tá ligado? Uma maior gordão da vila, né? Bacon, né? Maconheiro, doido. Um bagulho muito escroto de vila, assim, de periférico, assim, cara. E o Ratos, né? Tá aí, a banda ativa, cara. E eu lembro que em 96, com a MTV, eles começaram a me chamar pra fazer um monte de coisa. A MTV, ela inaugura que quando? Em 92. 92. É, em 94. Você começa, então, fazendo umas participações? É. Aí os caras iam lá me entrevistar, aí eu todo engraçadinho. Ah, o Gordo é engraçado, tá ligado? Chama aí, chama o Gordo que ele é engraçado, tá ligado? Aí ela falava umas merda, ah, o Gordo é engraçado. Aí passou um tempo, me chamaram pra fazer não sei o quê. E eu falei, pô, me contrata, tá vendo? Tô duro, brudido. É? Não saio daqui e tô fazendo coisa pra vocês pra caralho. É, tinha aquela coisa que é famoso, pra caralho, durão. Ih, truta. Sabe, isso aí que me percutiu na minha cabeça, os Racionais MC aí, cara. Não, cara, aí eu pedi pra ser contratado. E aí os caras toparam. É, o André Weisman. André Weiner, não, André Weisman. André Weisman foi o primeiro diretor da MTV que me chamou pra fazer o Suor MTV. Junto com a Sabrina Parlatore. Como que era esse programa? Era na praia. Era na praia? Já começou na praia? É. Doideira, né? Doideira total. Fazia minhas cabeças muito louco lá e foda-se, cara. E a galera comprava, né, cara? Nessa época a MTV mandava. Mandava, mandava. O que vocês faziam era... Mandava, mandava. Tava certo. Quando acabou os verão na praia e mudou ali, cara, eu me deram um programa que era o Gordo Pop Show. De tarde. Que eu ficava sentado, gordão, assim, vendo televisão, vendo os clipes. Aí quando passava os clipes que eu não gostava, eu jogava fruta de plástico. Tira essa merda, tira essa boca e ruim isso aí, caramba, é muito foda, não sei o quê, cara. E ficou aquela coisa... Porque a MTV era legal pra caramba, porque eles davam um programa pra você falar, se vira. É, e não tinha aquela cobrança de TV aberta, né? É, se vira. Não, e era o sonho de todo mundo trabalhar na MTV naquela época, né? Era um lugar legal pra caramba. Minto. O primeiro programa mesmo que eu tive lá foi o Gargantio Tocicolo, cara. E você lembra? Ah, lembro, cara. Porra. O Gargantio Tocicolo... Você lembra disso? Era sucesso da tarde. Era um programa diário, ao vivo, que as crianças jogavam por telefone, um videogame ali. Uma tecnologia da Dinamarca. É mesmo. Que o cara tinha uma máscara que ele falava lá em cima e o personagem da televisão assim falava também. Aí tinha a Giselda, tinha o Garganta, tinha o Tocicolo e as crianças ligavam e jogavam. E era mó eu, gordão punk, no mó cenário caótico. Tinha o pior que isso aqui, se ele tinha que isso aqui, né? É, isso aqui é a MTV, né? É... Estão falando um rapaz de merda, falando palavrão de tarde, velho. Cara, uma coisa que era inconcebível, assim, imaginar na televisão. Eu achava... Cara, os caras estão falando palavrão na televisão, cara. Aí eu usava uma bandeira do País Básco, bem em frente da minha mesa, assim, que não tinha nada a ver, cara. Uma bandeira... Apareceu lá? Não, era a minha, né? Era a sua. Era a dos rolê, os cauerias, tá ligado? As coisas meio, tipo, eita. Sim. Esse negócio de terrorismo, assim, ligado? E eu ali... Aí, eles descobriram que eu sabia entrevistar, que eu tinha a moral de entrevistar, né? Quando foi o Ratinho, lá. Foi o... 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 É mesmo? Foi o... Mas você tá falando de qual programa nesse daí? O... Garganta de Cola. Ah, já nesse? Já começou, é. Porra! Foi o... Zé do Cachão. Quem mais? Foi... Será que foi o cara dos caras do Mists? Eu não lembro, cara. Tipo, Jerry Only do Mists. Alguma coisa assim, cara. E rolava uma ideia legal, assim... É, os inglês toscos, mas rolava, cara. Rolava, cara. Desse aí, depois passou pro Gordo Pop Show. E aí veio... Foi crescendo, né? Foi ficando cada vez mais... Mais mestruinho o negócio. Mas isso te ajudava pra show, pra outra coisa? Ou você meio que parou um pouco? Cara, não. São duas... Duas palavras diferentes, cara. O Rato de Porão, eu gosto de porão e eu com a MTV. São dois públicos diferentes. Não conversavam. É, porque tem um monte de gente que... Esse pessoal não consumia seus discos, necessariamente. É. O pessoal que me conhece da TV, não propriamente, gosta de Rato de Porão, tá ligado? Ah, entendi. Ou nem conhece, ou nem sabe. Nem sabe, né? Nem sabe que eu tenho banda, cara. Ah, você não é aquele cara da televisão? Ah, eu gosto de você. Não foi você que brigou com o Dado do Olabé, essas coisas, hein, cara? Ah, sim, sim. Eu sou eu. Caralho, porra. A vida inteira. A vida inteira. Quer queimar o filme comigo? As pessoas, às vezes, querem ser simpáticas, né, cara? Ah, eu vi lá quando você pegou e quase batendo aquele Playboy, filho da puta. Eu... Cara... Do nada, né? É, caralho, cara, né? Eu fiz tanta coisa boa na vida, só tenho que estar trelado. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Tá o dado amarrado aqui, você andando. E vice-versa. E ele também, né? E vice-versa, cara. E vice-versa, cara. Eu não aguento, cara. Pô, mas foi uma época legal pra você? Porque pra gente que tava assistindo MTV, parecia uma coisa tão legal da turma lá. Era uma turma mesmo, assim? É, eu era feliz e não sabia, cara. Meu, sabe que era muito legal. O que que tava lá junto? Vamos lá. Ah, todo mundo. O Gastão, ele ficou, mas ele saiu depois. Aí tava lá o Kazé, falou a... O Thunderbird ainda tava lá? Não. Já tinha saído? Já tinha saído. A Sicarelli, quem mais? O Mion tava, não? Não, o Mion saiu, eu peguei o... Ele saiu e voltou? Saiu e voltou, não foi? É, depois eu peguei os piores clipes dele. Ah, tá. Ficou eu e o Ferrugem, lembra disso aí? Lembra. Tem umas coisas engraçadas também, cara. E o principal programa que teve foi que era o Gordo da Gogô, que era em horário nobre. Tá. Eu comecei a levar as bandas pra tocar lá, meu. Então era um puta cenário bonito, né? Aí o Padre Marcelo, né? Uns convidados meio chiques, assim. Sim. O programa, né? O programa de entrevista. E eu punha as bandas que eu queria lá pra tocar. Você tinha liberdade? Tinha. Então as bandas gringas de punk, de metal, eu colocava pra tocar no programa, cara. Então veio um monte de banda gringa pra cá de punk, cara, que jamais tocaria normalmente vir gringa. E tocou naquele... Só porque você conhecia. É, Discharge, GBH, Bruggeria, tocou no MTV, quem mais? Resilus. Nossa. Vibrators. Quem mais? E outras bandinhas de hardcore também, assim, menor, assim, também. E, puta, era muito doido, cara, né? E essa época era... Deve ter sido estranho pra você, porque de repente você tá mandando na rua e a galera autógrafa, foto, essas coisas, ou não? Não, eu acho que hoje em dia é mais. É mesmo? É, eu sou muito mais famoso hoje... Naquela época não estourou? Não, porque MTV é só um povinho que assistia. Ninguém tinha VHS. É mesmo? VHS não, UHF, né? É, UHF, né? Era muita pouca gente, cara. Era uma parcela pequena, então? É. Porra. E muito louco também, cara. Tinha uma cobrança também dos fãs. O MTV, não sei o quê, Gordo Boy, né? Tá aí na MTV. Achando que você tava ricão. É, e o salário ali era... Não, todo mundo fala que o salário era muito pouco, cara. Pra mim tava bom, velho. Pra mim... Eu só tenho uma ideia que era absurde não, né? É, pra mim tava ótimo, eu achava lindo tudo, cara, tá ligado? E começou a entrar dinheiro. E quando começou a entrar bastante dinheiro, eu comecei a negar dinheiro. Como assim? De público? Não, não quero. É mesmo? É, não quero. Por quê? Porque eu não queria, porque por causa dessa cobrança toda, eu ficava meio assim, meio receoso de ganhar dinheiro. Você tá brincando? É, porque tinha cobrança e cobrança. Mas você se sentia um pouco culpado por... Sim, tinha essa também, cara. Que louco, cara. Não, por exemplo, que é uma que eu uso sempre, um exemplo, era a propaganda da Pepsi-Cola. Tá. Gordo, você vai sentar ali com a roupa de Papai Noel azul com duas loiras no colo e vai ganhar 180 mil reais. Eu não quero. Mas, 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 não dá, não dá. Não dá, não dá. Qual parte, qual parte é ruim disso daí? 180, duas loiras, tá, Papai Noel de azul, mas tudo bem. É, então, é aquela época. Eu não quero, eu não quero, eu não tô afim disso. Sério? Por causa da imagem, você pensava? É, eu não tô afim, eu não tô afim, pra mim não interessa, não interessa, não. Ah, Gordo, você vai fazer não sei o que da Vivo, o Kazé vai passar a mão na sua bunda. Não, eu não quero. Você recusava mesmo? Eu recusava os bagulhos, cara. Caralho. E recusou, a maior recusa que eu tive foi uma recusa de um programa que era pra ter na TV Manchete. Na época da TV Manchete? Eu tava estouradão assistindo a MTV já, assim, cara. E o cara me chamou, um desses produtores, que era até do Gugu, um cara fodão aí, que eu não lembro o nome dele, numa... num prédio, desses prédios que tem aqui na... do Rio Pinheiros aí, mesa de cristal. Tudo de vidro. É, eu falei, meu, pode dar um teco? Falei pro cara, pode? Aí eu... Dando um teco na frente do cara. Você tá zoando? É, é, é. Com a marginal de fundos. Cara, falei, ó, meu, eu sei que eu vou aproveitar uma mesa dessa. Se tiver um filme da vida dele, eu quero ver essa cena, velho, imagina. Pô, Sonté, o cara pode. O bagulho é o seguinte, cara, era eu e um outro cara, que eu não lembro o nome, tá ligado? Pra fazer o... Num programa, que era 0,900, 0,800. O cara falou, ó, você vai ganhar 120 mil reais por mês, mais a porcentagem do mil e... Da venda de não sei o quê. Era muita grana, cara. Pra fazer o quê? Era pra apresentar o programa, cara. Atendendo e... Não sei qual é que era esse programa, só sei que quem pegou essa minha vaga foi o Thunderbird. Ah, é? É. Caralho, cara, era muita grana, então. Era muita grana, e eu não quis. Falei, pô, já sou muito doido já com essa graninha que eu recebo. Que na época devia ser uns 8 mil reais que eu devia ganhar na MTV. E pra você aquilo já... Pô, tá ótimo. Obrigado. Não tinha ninguém, não tinha filha de porra nenhuma. O dinheiro era só pra você. Eu comprava uma parte em droga, outra parte pegava meu aluguel tosco lá. O que eu vou fazer com 120 mil reais? Eu não tenho nem onde gastar. É, eu vou morrer, velho. Vou morrer, cara. Vou morrer. Vou morrer, é. Mas e olhando pra trás hoje, você se arrepende ou não? Era tua cabeça na época e foda-se. Ah, era diferente tudo, cara. Tudo diferente. Aquele da Pepsi eu não negaria fogo não, cara. É, porra. Imagina, cara. E tinha muita publicidade da MTV, cara. Teve um, cara, que era assim. Era eu colocar a camisa da seleção brasileira e gritar, vai, Filipão. Eu falei, não, guarda na Antártica. Guarda na Antártica. Ué, mas esse era de boa. Nem fudendo. Mas por quê? Por causa da marca da... Por causa da seleção brasileira, velho. Ah, já tinha esse negócio de... Eu já tinha esse... Ah, toma no cu, sabe? É. Não quero. Não quero. Eu não vou gritar vai, Filipão, nem fudendo. Os caras, porra, meu. É só falar, vai... Fala, vai, fili... Vai, fala aí, gordo. Vai, põe a camisa da seleção brasileira. Não vou falar, não. Vai se fuder, Filipão. Aí os caras tiram se fuder, né? Vai se fuder, Filipão. Eles tiram se fuder e ficam, vai, Filipão. Fizeram uma reunião com o cara do marketing lá, cara. Sabe como eu saí dessa propaganda? De camisa preta de caveira, gritando, burra! Ah, então você acabou entrando. Acabei entrando. E com essa grana, eu consegui comprar o meu apartamento, cara. Minha primeira casa que eu tive, assim, cara. De tanta grana que foi, então. Pô, deve ser a época de Copa, então, né? Copa do Filipão, que a gente foi campeão. Eu cumpri o apartamento, minha primeira casa. Antes disso, eu não conseguia... Antes de casar com a Vivi, eu não conseguia juntar dinheiro. Eu comprava boneco todo dia. Puta, isso vai uma grana, cara. Eu comprava, tipo... Meu, eu ia no shopping, cara, nas lojas foda, assim, comprava, assim, a Daís, tipo, Michael Jackson. É que nem quando eu fui na casa do Miranda também, que, putz, a casa dele era só um boneco e um quadrinho. Um quadrinho. A minha é isso também. Era também assim. Ela é minha igualzinha, cara. Hoje em dia eu não compro mais, cara, né, meu? Mas aquela é... Não, porque é um caminho sem volta. É, eu tenho centenas. Ainda tem? Tenho. Eu ganho, né? As pessoas que acham que me dão um presente me dão um boneco. Ou o disco, né? Que eu gosto. Você ainda guarda os discos? Eu tenho um disco pra caralho. Quanto vai, mais ou menos? Ah, eu tenho uns dois mil discos, cara. É mesmo? Tudo organizadinho? Tudo lindo, né? Você é organizado? Punheta. É. É o meu altar da punheta, assim, cara. Coloca aquele... Eu não fico assim, fico na frente. Caralho. Aquele cheiro, né? Não escuta, né? Ah, é? É só olhar. Aquele dedique. Puta merda. É, é. É bem isso, cara. Que legal, cara. Tô zoando? Os meus quadrinhos é a mesma coisa, cara. Tem um monte de quadrinho parado que tá no plástico ainda que eu não abri, cara. Eu não li. Eu tenho um disco lacrado também, cara. Não precisa abrir. Eu já escutei lá em 1987. Parece que te dá segurança saber que ele tá lá, né? É. E um dia eu vou deslacrar e ouvir. É. Mas por enquanto eu não quero. Apocalipse Zumbi, por exemplo. É. Quando você é um Apocalipse Zumbi, eu vou lá e vou colocar essa música. E eu tenho lá... Eu tenho em casa, assim, os DVDs, cara, de tudo que eu já assisti na minha vida e que eu gostava quando eu era criança, cara. Você assistiu? Você tem ele guardado? Guardado em DVD. Inútil, cara. Eu tenho Fantomas, Superdynamo, National Kid, Speed Racer, Asterix, Princesa do Cavaleiro. Você tem tudo isso? Em DVD. Tem tudo isso em DVD, cara. Cara. Eu tentei fazer meu filho assistir Speed Racer e não devia. Impossível, cara. Não dá pra assistir. É. Eu comprei quatro caixas de Fantomas, cara. Fantomas eu adorava, cara. Zero. Ô, Fantomas, ajude-nos, por favor. Ô, Fantomas. Ô, cara, ele era uma caveira com uma agulha enorme na mão, cara. É. Eu adorava isso, cara. Ô, Herculoides, lembra? Maravilhoso, cara. Nossa, cara. Maravilhoso. Como chamava? Gleip Gloop. Gleip Gloop. Xandor. Xandor, é. Nossa, era demais isso daí, cara. É o Tara e o seu filho Dorno. É? Tara e o Dorno. Tara e Dorno? É o filho, né? A mulher. Mas e o cara? Como chamavam? Era o Xandor. O Xandor? O Zoc, que era a águia. É, tinha aquele que soltava aquele negócio. O Igo, que era o... E o Tundro, que era um rinoceronte que soltava pedras de energia, cara. Mano, mano, que tempo bom, cara. Cara, e hoje em dia não é mais assim, né? Porque todo mundo tem um monte de informação, cara. E não consegue ter essa paixão que a gente tem pelas coisas, cara. É porque virou arquivo, né? Uma música é a mesma coisa que um filme, que é a mesma coisa que uma série, que é a mesma coisa que um jogo. Não tem aquele... Você não juntou uma grana, comprou aquilo e falou, cara, olha o disco que eu comprei, e vou ficar escutando ele. Porque a gente ficava escutando, né? Um disco até... Até gastar, cara. Quando eu peguei o primeiro do Ramones, cara, aquele tesouro... Qual foi que você pegou dele primeiro? O primeiro. É? É o Rocket Russia. Rocket Russia, eu coloquei assim. Cara... Né? Com todo cuidado, cara. Eu ouvi seis mil vezes, cara. Como... Isso que é estranho. Eu acho que ninguém hoje para na frente de um aparelho pra escutar uma música. A música hoje é fazer outra coisa. Tem alguém ainda, sem ser quem é da música, que para pra escutar? Porque a gente parava pra escutar a música. É, só quem é ficcionário em vinil, né? Porque antes a gente chamava os amigos, comprei um disco. A galera ia na sua casa. Gravar com as fitinhas. É. Cara, que... Não tem... E fazer fita pras meninas. Você era... Como que você era com as meninas? Você era envergonhado? Eu era envergonhado porque eu era gordinho, tá ligado? E... Sabe aí? Mas só que... Não chegava. Eu tinha os discos. Ah, tá. Então... Levava pras festas? Levava até na padaria os discos, velho. Tempo do Kiss, a live 2 do Kiss na padaria, assim, ó. Mas por quê? Só pra mostrar. Eu tenho, eu tenho, tá ligado? Eu tenho, eu tenho. Onde você morava tinha as festas de garagem também? Lona na garagem. Tinha, tinha. Mas era mais coisa de periferia, assim, né? É. As músicas da época, Martinho da Vila. Ah, é? É. A minha tocava bastante rock também. Tocava essas paradas. É, tocava tudo misturado, cara. Tudo misturado. Tinha uns negão que moravam na minha rua lá. Eles moravam num cortiço, assim. Era o Falador e o Sidão. Sei. Os caras tinham Black Power, tá ligado? Os caras bocacino e tal. E escutavam tudo misturado, cara. Eles escutavam, assim, tipo, o Cridense, Martinho da Vila, é, Cegos e Molhados, o Samba. No mesmo, no mesmo, é, é, sabe? Playlist. É, umas coisas meio misturadas. Isso eu acho foda no Brasil, né? Ah, vai! No Nazaré. Obrigado? E eu achava os caras mais barato, cara. Aqueles Black Power, pra caralho. E quando eles ficavam escutando com a Vitrolinha Phillips na calçada. Sim. Ele tomou numa cerveja, eu colava ali e ficava escutando também, cara. Porra. Né? E um dia eu tava ali curtindo um som assim, cara, tá ligado? Cara, meu pai chegou fardado, de surpresa, assim. Viu aqui? Me viu aquilo e já foi me dando porrada. O que você tá fazendo com esses pretos que eu não sei o que é assim, cara? Mas ele falava assim mesmo? Falava. Não, meu pai. Meu pai PM, cara. E ele era bem moreno, viu? É? Ele era bem moreno, cara, meu pai, cara. E tinha preconceito mesmo assim? Ah, era da época. Cara, era da época, cara. Esse preconceito de época aí, cara. Tem muita coisa que eu falo que é preconceito de época, cara. Que você é de berço, tá ligado? Essa linguagem que hoje em dia é ofensiva, né? Que na época era até normal, né? Eu lembro na época, eu lembro quando começou a aparecer os casos de AIDS, que era coisa de... Ah, os viados são, né? Sim. Tinha mó preconceito. Essa época eu frequentava o Madame Satã, cara. Exato, né? Essa época a gente tinha mó homofobia monstro. Exato, era muita homofobia porque ficou pedido que era uma doença dos caras, né? Você pega a coisa assim, né? Dessa época assim, era mó homofobia. Eu não bati no Cazuza, cara. O quê? Não, 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 não. Não, não. Como assim? Lá no Madame Satã, eu assim, marca assim. Ai, caralho. Aí veio um cara correndo assim, que ele pulou de cavalinho nas minhas costas, cara. Pulou em cima de você? Cavalinho. O que você pôde? Eu olhei assim, era um cara assim. Eu peguei um tapão na cara do cara, velho. Era o Cazuza, velho. Mano. É. O que que é? Ele veio? Ele te conhecia ou não? Não sei. Qual é que foi? Não sei qual é que foi. Aí eu queria dizer que ia ao Neves. Ah, você bateu no Cazuza. Eu falei, Cazuza, o caralho. Tomar no cu esse, né? Eu fiquei, Cazuza, 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 o vermelho. Eu fiquei, Cazuza, o vermelho. Ele era do Banão Vermelho na época ainda. Ah, é verdade. Então, depois disso, dessa treta, toda vez que ele me encontrava no Madame Satã, ele vinha me provocar, cara. É mesmo? É. Tipo o quê? Falar alguma coisa? Ah, eu odeio esse gordo, tá ligado? Eu sempre, uma vez eu dei um tapão na cara dele, da outra vez eu empurrei ele da escada e da outra vez eu tirei meu tempo e dei uma sapatada na cara dele. Sério, cara? Sério mesmo? Não tô mentindo, cara. Não tô mentindo. Mano. Tá no meu livro isso aí. Cara, que doideira. Que doideira. Pô, isso é anos 90, não? Não, 84. 84, né? 84, 85. Já tava estourado, era no Barão e tudo mais. Já, já, já. Acho que eles até deviam ter saído do Barão, não sei, não sei, cara. Pode ser. E tinha esse povo aí, né? Tinha a Pônia Toledo, Ezequiel Neves, que andava junto com ele, que era um povo todo muito doido, cara. Ah, é? E essa mulher aí, ela me odiava, ela me deu um tapa na cara, uma vez eu fiquei de cara, assim, cara. Por quê? Não se lembro, cara. Nada. Não lembro. Tem muita coisa, é, que você nem sabe. Cara, era uma época muito doida, 84, lá no Madame Satã, aquela mulher comendo repolho, né? Tipo, a Cláudia Wonder, travesti, tomando banho na piscina de Groselha, comendo rosa, cara, você ligado? E nós fomos loucos de microponto, que é um zácido muito forte, cara. Nós derretendo, assim, cara. Foi uma época muito louca, cara. Eu imagino, cara. Pô, era Madame Satã e o que mais? Que tinha outra... Tinha. Tinha essa época, tinha Madame Satã, tinha Rose Bombom. Era o Anta e depois. Era o Anta e bem depois. Bem depois. Madame Satã, Rose Bombom. E tinha... Deixa eu ver. Tinha Via Berlim. Tinha o Ani 44. Você chegou a frequentar, ô Lênis? O Madame Satã, cheguei aí. Eu também, o Madame Satã, cheguei aí. Tinha o Ani 44. Esse eu não lembro, cara. O Ani 44, eu tomei a facada, foi nesse lugar aí. Foi lá? Foi, é. Cara, a facada. Cara, é muita coisa. Dá pra fazer uma... É, é. Um filme bom aí, hein? Dá pra fazer um filme bom. Se pegar, assim... Não sei se você teve a oportunidade de ver meu livro, cara. Não, eu quero ler. Tem o Marcins que fez, né? Tem o Marcins que falou aqui. Pô, eu vou, quero ler. O seu livro pega de quando até quando? Tudo. Pega tudo? Pega tudo. É até um tempo atrás aí, que meus filhos estavam crianças ainda. É mesmo? Pô, que legal, cara. Que legal. E você olhando pra trás, o que você... O que você vê hoje, cara? Quem que é o João Gordo hoje, cara? Cara, eu sou um tiozinho que tá cansado de tudo, cara. É mesmo? Viveu intensamente o negócio. Viveu intensamente. Eu jamais imaginaria que o Brasil e o mundo ia chegar nessa distopia que vivemos, cara. Jamais imaginar isso, cara. É, a gente tá vivendo um negócio. É, é. Saca, meu. Não, esses Bolsominion, o Bolsonaro, esse... Terra plana, né? Terra plana, esse monte de coisa, esse monte de absurdo. Se me falasse isso aí uns anos atrás, eu não acreditaria não, cara. É mentira. É mesmo? É. Porque é muito apocalíptico mesmo, cara. Você pensar, e lá em 1990, que vai morrer 700 mil brasileiros e o presidente, cara, o presidente, ele é negacionista, ele é quase nazi, ele é fascista, ele... Os evangélicos, parece coisa de filmes de ficção científica, cara. Mas você se torna mais político com o tempo? Ou você sempre teve uma... Você falou que no começo você nem sabia o direito. É, a gente... Quando que você começa a tomar essa... Vê mais por esse lado, assim... Lá no lado político, com uns anos, né? Vai passando, você vai entendendo o que tá acontecendo, cara. Eu acho uma merda você ser esclarecido, cara. Porque, sabe o que é mesmo? Porque você sofre mais... Você tá nervoso, isso é verdade. Quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa, mais você nervoso. Sofre muito mais, cara, tá ligado? É muito mais fácil você ser burro. Essa época da MTV, por exemplo, você tava ainda de boa, ou você já se envolvia nas causas e tal. É, porque, assim, eu punha pra fora as minhas coisas nas letras do disco, né? Essas épocas menos pandêmicas, né? As letras não são tão políticas, cara. Mas eu passei, cara. Você pega o Brasil, foi bem na época do Sarney, cara. Saca? Do Collor, aquela música, o Supose Collor. Tem uma música que fala do Collor. Ei, é bacharia no Congresso Nacional, liberou geral, vamos fuder. Pau no cu do povo que sofre, sofre, sofre sem reclamar. Vamos cheirar, vamos enriquecer. Muita fareia, ninguém cheira pelo cu. Supose Collor. Porque tinha aquele papo, né? É, aquele cocaú e ele, minha gente. Muito louco, cara. Tinha, sabe, esse papo do Supositório. É, e as pessoas esquecem. O Ciro veio aqui e não quis contar, lembra? Eu falei do Ciro, eu falei, você deve saber a história do Collor aí. É verdade. Eu falei, não, não vou contar. As pessoas esquecem, né, cara? Como as pessoas que já esqueceram já dessas coisas que aconteceu ano passado na pandemia, cara. Hospitalzinho do Terror, né? É, um dólar por vacina. Vem uma outra coisa pior, depois vem outra coisa pior. É, e eu tô cansado disso, cara. Tô cansado, quero que acabe isso. Mas você já pensou em morar fora por causa dessas coisas? Cara, é, não dá, cara. Fora você é imigrante. Mas você é muito ligado aqui, você curte aqui o... Cara, por mim eu moraria na Argentina, mas a Argentina tá pior. É, a Argentina tá. A minha esposa foi pra lá esses dias aí, que ela é argentina, né? É. E aí ela falou, meu, tá aí, é... Inflação galopante. Mas você conheceu ela como? Aqui no Brasil, um show com coisa? Conheceu ela na Argentina. É mesmo? É. Fazendo show lá? No 95, ela fazia entrevistas para o... Revista Metal. Revista Metal. Revista Metal, é. Ela me entrevistou. Isso tem filmado, tem no YouTube, tem naquele... Estrada? Como é que é o nome? Como que chama pra gente depois... O pessoal achar... Estrada MTV, é isso? Será que é Estrada MTV? É, não sei. Pode ser, pode ser. É. Aí tem isso filmado, cara. Quando eu conheci ela... Coloque aí no link dos comentários aí o... Eu tava no quarto e ela entrou pra me entrevistar e tava filmando. E aí tem ela novinha, assim, com... Mas aí bateu logo de cara? É, eu achei que ela tava assim, meio bonitinha, assim, demais, tá ligado? Sabe? Eu falei, legal. Mas não rolou nada, cara. Aí passou um tempo, ela veio morar no Brasil. Ela ficou casada com um cara em Camboriú um tempo. Depois ela veio ser gerente de uma loja, de uma gravadora de heavy metal. Pra Center Media. Uma gravadora alemã. Sim. E aí a minha... A Vivi era do metal, né? Tá. Ela vivi, ó... Porra. Metal extremo. E aí... É... Eu tive umas overdoses, cara. Eu tava no meu ápice. Nessa época? 2000, é. Eu tinha... Em 2000 eu tive um derrame pleural. Em janeiro, quase morri. O que é derrame pleural? Eu quebrei a costela e a minha costela entrou no meu pulmão. E eu tive um derrame no pulmão. O que? O sangue, é. A costela entrou no pulmão, cara? Isso... Semanas depois que eu quebrei a costela. E você não sabe? Você foi... Você sentiu uma dor? Cara, eu quebrei a costela e foda-se. E foda-se. Foda-se, cara. Caralho, velho. Mas não tinha dor? Então, eu tinha. Eu tossia. Doía assim, cara. Mas tudo bem. Foda-se. Muito louco, né, cara? Eu lembro que eu tava no ônibus do Ratos. O ônibus passou num... Quebra-mola, esse... Hum! Esse solavanco, eu fiz... Uma coisa que torna uma facada, assim. Mano... Esse solavanco... É o osso que... A costela entrou no meu e eu tive esse derrame plural. Fui pro hospital, fiquei 25 dias na UTI, fui entubado. Mano... Quase morri, cara. Aí, parei de fumar, parei com tudo, né? Parei com tudo. Isso foi em janeiro. Passou... Passou a... O ano, eu fui fazer... Comecei a fazer umas turnês gigantescas, cara. Dois meses e turnê de pênalti europeia, assim, cardíaca. E saí do... 60 show, cara. Caralho. 60 show. Mas você já tava bom pra... Já, já. Pra estar no palco e tal? Tanto que eu voltei a mil por hora, né, cara? Um litro de whisky pro show. Se você faz 60 show, você toma 60 litros de whisky. Nossa, mano! Tudo isso regado a speed. É isso aí, direto, cara. Eu voltei muito louco. Nós tocamos no Cibidib em dezembro, em Nova York. Olha que foda. Nevou, literalmente horrível. É? Literalmente, nevou. Horrível. Foi... Muito pó. Ah, tá! Muito pó. Do Cibidib em Nova York, cara. Né? Tive a honra. Eu até lambi o chão, porque eu preciso lamber esse chão, cara. E aí, quando a gente saiu do Cibidib, voltamos pro Brasil, eu voltei em balado de novo, na balada, né, cara? E essa época, era a época do clube, e a gente tinha contato com as casas noturnas, e conhecia um monte de gente, cara. Então eu entrava em qualquer um. É, e tomava muito de êxito, um monte de ácido, cara. Aí eu comecei a comprar a heroína de uma mulher que trazia a heroína embucetada. Embucetada, literalmente. Literalmente, de Amsterdã. Caralho! Era 100 dólares a grama, cara. Mano! E eu comprava, e eu comecei a gostar da heroína. É? É. Não tem, aqui no Brasil não tem isso. Não? Não, não tem. Se tem, eu não sei. Tá, mas era uma coisa que não tinha. Mas na época eu sabia. Entendi. E eu comprava, todo sábado eu comprava uma grama de heroína. E era caro, tipo quanto? 100 dólares a grama. 100 dólares a grama? E eu tinha 100 dólares pra pagar, assim, em dólar mesmo. E aí eu comecei a gostar de heroína, cara. Não de se tomar no pico, mas com o xerandinho, tá ligado? É? É. Foi aí que eu tive uma overdose. Com heroína? Com heroína. E aí você... A malha é esse que vem pra bem. Mas aí você foi parar no hospital? Foi pro mesmo hospital, com a mesma médica, na mesma TI. A mulher falou, pô... Foi aqui, você volta de volta, que gordo. Só que foi encoberto, essa parada da heroína. Ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Eu tô contando aqui porque eu sou sem vergonha. Claro. Obrigado? A heroína embucetada. É, é, é. E aí, por causa desse episódio que eu voltei pro hospital, a Vivi falou, eu preciso falar que eu gosto desse cara, senão ele vai morrer, sem saber. Caramba. É. Eu nem tava nem aí pra ela, cara. Na Argentina. Eu tava cagando, cara. Eu namorava com umas sapatinhas modeletes, tá ligado? Sim. Umas meninas tudo bonitinhas, tudo sapatinha, tudo drogadinha, cara. Drogadita. Eu achava o máximo, cara. E aí, ela veio, se declarou pra mim, e eu, sei lá, né. Aí foi, foi, foi. Mas ela deu essa dura de cara que você tinha que parar ou não? Não, ela falou, eu gosto de você, cara. Você não pode morrer, eu te amo. Porra, ela falou isso? Ela falou, é. Eu, é mesmo. Tá. É, é. Me fala mais sobre isso. É, não sei se ela falou, eu te amo, mas foi quase isso, cara. Tá. E aí, com o tempo, a gente foi ficando junto, foi ficando junto. É mulher da minha vida, né? Tô há 20 anos com ela. Exato. Mãe dos meus filhos. E salvou, né? Praticamente sim, né? Porque você seguisse naquela linha. Eu meti o pé no breque, não tanto, né? Mas eu tô aí na minha batalha contra as drogas e contra o álcool e contra a obesidade a vida inteira. Tem que, tem que sempre estar, né? É, eu tenho recaídas horríveis de turnê, como eu falei pra você, tô tudo conectado. Entendi. Saca? E quando chegam aos 60 anos, fica a conta chegando. Eu não posso mais, não tenho 25, eu não tenho 30 anos, cara, tá ligado? Mas você, hoje em dia, a tua rotina é o quê? Você acorda cedo, acorda tarde? Não, eu acordo cedo porque eu durmo pouco, cara. E eu acordo todos os dias três da manhã e não durmo mais. Mas você dorme que horas? Normalmente. Eu dormi meia-noite, 11. E você não tem sono depois? Depois eu fico acordado dos três, quatro, cinco, seis. Aí eu durmo às seis da manhã e vou dormir umas nove, vou acordar umas nove. Tá. Tá? Mas três da manhã, hora do capeta, eu acordo todo dia. E é conhecida a mesma hora do capeta, né? É, tô ligado. Então, mas você faz alguma coisa? Você produz? Eu faço uma missa negra, né? Eu faço uma pentagrama. Pentagrama de pó, né? Pentagrama de pós-vela, assim, ó. Tocando aba, né? No fundo. Mas você acorda e fica ligado, vai escrever? Eu tenho falta de ar, cara. À noite. Por causa da minha, do meu DPOC. Mas você é apneia, alguma coisa? Então, é tipo uma apneia, mas o meu é o DPOC. Eu acordo com um ar, falta de ar e não consigo dormir mais, cara. Caralho. Aí eu faço inalação e fico acordado. Mano. É. Às vezes eu fico o dia inteiro acordado e fico meio zoado, assim, cara. Entendi. Porra, mas, cara, é o que eu te falei. Você tá com uma aparência super boa e... Eu tô bem melhor, velho. É? Tô bem melhor. Eu tava zoado. A pior fase foi na pandemia agora, a última? Foi agora e agora também eu tava anêmico, né? E com... Anêmico, falta do quê? B12, ferro e D, vitamina D. E aí o que tem que fazer? Remédio? Tomar injeção na veia, cara. Então, foi. É, de dois em dois dias, eu vou no centro de saúde lá e o ferro, aquele buri por um. É isso aí que chama o remédio. Mas, tipo, tem que comer feijão, essas paradas também? Então, mas eu tô de dieta, né? Ah, é? Tô de dieta. E aí? E daí, então, só na veia, cara. Só na veia. Só na veia, é. Porra. Você viu, bebi? Comi docinho? Nada. Que vocês pediam por um. É. É, então. É, aliás, você falou que ia pedir um negócio pra nós não pedir. Eu consegui brecar a minha voracidade, tá ligado? Eu tô conseguindo brecar a minha voracidade, cara. Mas quando você tava no seu auge de comida e tal, você comia muito, assim, de... Então, eu não consigo comer muito de uma vez. Não, daquela época. Antigamente. Antes da operação? É, muita pizza, muita coisa. Era de... Antes da operação era só feijoada, bacon, salame, tá ligado? É, misturando tudo. Então, você pega essa... Eu tô há quase 20 anos vegetariano. Tá. Você pega o meu colesterol normal. Tá bom? É. E a minha pressão também. É mesmo? O meu colesterol tá bom. Eu fico imaginando se eu tivesse comido bacon e salame. Todo esse tempo. E perjuar todo esse tempo, cara. Esquece, né? É. Esquece. Putz. E... Ah, e o pessoal aí? Como que tá, Lênis? Alguma pergunta aí? Ó, a galera tá aqui saudosa com o João. Todo mundo falando aqui que foi o ídolo deles de infância aqui e tal. Aí, tem um recado aqui do Arthur, o whisky, que ficou faltando. Ele falou o seguinte aqui, ó. Sabia que o envelhecimento em barris é responsável por mais de 40% do sabor do whisky? E sabia que essa manutenção é cuidado com a reforma do barril e que realmente influencia no sabor? Arthur tem um carinho artesanal e o resultado, qualidade e prêmio. Depois, pergunta pra ele, pra eu explicar em outra live que eles patrocinarem, o que é o lance do single malt. Single malt. Que o Reinaldo Azevedo falou tanto que faz uma diferença absurda e que eu quero saber por que que é bom. Exatamente. O que mais? E aí, é o seguinte. A Flávia tava perguntando aqui, como é que foi pra você, João, trabalhar na Record? Falando em Nissan Negra, olha só. Irmãozinho, como que é que eles falam? Irmãozinho. Meu que, meu irmão. Cara, a Record, cara, foi o seguinte. Eu tava numa fase da MTV que eu tava meio de saco cheio. E foi a fase do... Mas de saco cheio por quê? Porque o Adnet... Porque o Adnet... Então, o Adnet... Era a época do Adnet. Ah, que tava... A comédia tava dominando tudo. Tava dominando tudo e nós, que era a cara da MTV, né? Tava tipo de meio ultrapassado e tal. Lembro bem disso, cara. Aí eu lembro que me deram um programa que era o Gordo Shop. Gordo Shop. Que me deram assim, só faz. Era 15 minutos, live. Que era entre a Mary Moon e a... Não sei quem lá, cara. Ia lá de tarde, assim. Cabeu na época do Zemo. E eu descia lendo o Zemo, cara. Eu inventei uma história que eu tinha que reciclar uns bagulhos. Mas não lembro direito. Tem no YouTube. Chama Gordo... Gordo Shop? Gordo Shop. Gordo Shop. Meu último programa na MTV. E eu lembro que as gravadoras exigiram que meu programa saísse do ar. Ué? Porque eu comecei a falar mal do NXGero. Ah, tá. Do Cine. Sei. Quem mais que era? É a época dos coloridos lá. É, quem sei. O Restart. Sei. Chegava um CD, eu quebrava o CD. Que merda é essa? Tipo o Flávio Cavalcante, né? É tipo isso, é. E aí... A mulher... Os caras fizeram pressão, então? Fizeram pressão, me tiraram do ar. E eu lembro que na época o meu diretor, ele tava com um projeto comigo, que o meu diretor na época era o Geninho Simonetti. Quem é o Geninho Simonetti? Hoje em dia eu acho que ele é diretor do Luciano Huck. Diretor da Globo lá, eu diria, cara. Ele falou, puta, Gordo, eu vou embora, cara. Não é o LP Simonetti. Não, Geninho Simonetti. Ele é diretor. Tá. E aí ele falou, Gordo, o Mion vai sair, cara. Ele vai pra Record, cara. E eu vou também. Falei, porra, Geninho. Pra me deixar. Pra me deixar aqui, cara. Né? Tá mó merda isso aqui, cara. Ele falou, puta, cara. Aí passou um zirigurdo. Vem aqui conversar com você. Eu fui lá e ele... Cara, eu conversei com o Mion. O Mion quer te fazer um convite, cara. Pra você ir pra Record. Eu falei, ah... Quem é o Record? É. O diabo. Eu, né? O próprio capeta. Não, é... Eu tenho letra contra a Igreja Universal, cara. Tenho? Caralho. Chama a Igreja Universal. A música é... Você acredita em Deus, em seus milagres, em troca de dinheiro, você será feliz. Você chorou de emoção em nome da verdade, nas mãos de um charlatão. Você é um imbecil. Igreja Universal. Eu achei que era zoeira. Então o cara falou, como assim, cara? Eu vou pra... Ele falou, gordo. Essa aqui é a chance da sua vida. Ele falou que vai fazer o melhor programa do mundo. Que o Legendários vai ser uma mistura de CQC com Pânico e com não sei o quê. Com uma superprodução que a Record é o Carta Branca pra ele. Os carinha foram também, o Hermes e Renato. É, e você vai ganhar 50 pau. Eu... O quê? O quê? Caralho! O quê? Ah, meu... Tem que me converter, eu me converto. E a contrapartida? Tinha alguma coisa? Não pode isso, não pode aquilo? Nunca teve, pra falar a verdade. Nunca teve? Teve, teve, mas... Ah. Eu fiquei quatro anos morrendo de vergonha ali, mas foi super suave na parte de saca. Não foi nada também. Ninguém me encheu o saco, ninguém me fez porra nenhuma. Eu ia lá, cheio de capeta lá, ninguém me falava nada, cara. As camisas do Venom. É mesmo? O pentagrama, assim, aí... Nunca falaram... Nunca falaram, não pode, sabe? Ah, então pelo menos isso foi legal, né? Tinha ali essa liberdade. E tinha os povos que gostavam de mim lá. Sempre foi simpático também, tá ligado? Só que era meio ruim, eu tinha vergonha do programa, cara. Quanto tempo? Quatro anos? Quatro anos, cara. Caralho, tudo isso. Eu tinha que ir, eu ganhava essa grana. Sim. E eu tinha que ir, acho que um fim de semana assim, um fim de semana não, pra participar das lives deles lá, dos legendários, que era ao vivo. Sim. Né? E aí eu inventei uma história que eu tava com um doente, que eu não queria ir, cara. É. Porque era da maior vergonha, velho. Da maior vergonha. Da maior vergonha, cara. As minas gostosas rebolando... Cara, sabe o que o Felipinho? O Felipinho é a Misa e Renato, né? Sim, o Felipinho, claro. Sabe o que a gente ficava fazendo? Ficava jogando amendoim na bunda das minas. Tinha amendoim assim. Vocês estavam atrás assim? Vocês estavam atrás, é. Aí, vira e mexe, tinha o close, né? A gente tinha que fazer um... É, ficar fazendo um... Aí dava o close, meu, tava assim, ó. O cara é o gordo, né? Faz uma cara. Faz alguma coisa. Faz um hang-loose. Aí eu... Tá bom, cara. Que bosta que tá aqui, cara. Não sei o que, cara. Faz um hang-loose. Aí o Mion, filho da puta, ele começava a inventar umas coisas pra me fazer, tá ligado, cara? Ah, você vai cantar com a Ivete Sangalo. Agora você vai cantar com o Netinho. Agora você vai cantar com não sei o que. Você vai cantar com a... Como é que é? A loira lá, que é igual a Ivete Sangalo. A Cláudia Leite. A Cláudia Leite. A gente vai cantar com a Cláudia Leite. Eu canto, cara. Eu canto só música baiana. Eu sei cantar música baiana. Aí canto tem um monte de música baiana. Cláudia Leite. Sério? Foda, eu quero ver isso, cara. Porque eu não assisti o programa, né, então? Essas épocas que eu fiz MTV aí na praia aí, né? Essas épocas que eu aprendi a cantar as músicas baiana, cara. Fraco, tô fraco, né? Eu fiquei de pé na bamba. Joaninha me deixou de pé na bamba. Todo mundo vai ficar em coxa bamba. Fraco, tô fraco, tô fraco. A gente não sabe cantar todas as músicas, velho. E canto tem um monte de música Cláudia Leite, música baiana, cara. Os caras não acreditavam. Só que da minha parte, escola de zoeira, cara. Tô zoando ali. Não tô porque tô sério, porque eu preciso ganhar dinheiro cantando Tô fraco, tô fraco, Cláudia Leite. Foda-se, Cláudia Leite. É, eu quero fazer o meu, né? Eu não queria estar ali, mas já que eu tô ali, foda-se. Bem isso, tá ligado? Eu fiquei de pé na bamba. A Joaninha me deixou de pé. Fraco, tô fraco, tô fraco. Não, não, eu danci boquinha da garrafa, cara. Ah, para. Não sei. Com a garrafa. Tira no YouTube, põe. Põe aí, pelo amor de Deus. Põe dança boquinha da garrafa. Põe dança boquinha da garrafa, tem. Cláudia Leite, isso tem, cara, tem. Tá aqui. Um dia os alienígenas vão estudar a televisão brasileira e vai ter esse vídeo lá, cara. Tem uma pergunta sua aí que fala que a pior coisa... É, ponto mais baixo. Vai ser esse. É esse, é esse. Dançando boquinha da garrafa com a Cláudia Leite, cara. E sabendo a letra, hein? Com a Cláudia Leite ou com a menina do Tchan lá? Com a Cláudia Leite, cara. Ah, é? Com a Sheila Mello. Porque era deles. Mas era delas, né? Na boquinha da garrafa. Na boquinha da garrafa. Amanhecendo na boquinha da garrafa. Na boca da garrafa. Você e a Cláudia Leite, cara. Caramba. Pega lá aí, pega lá aí. Pra quê? Pra passar batom de cor violeta. Na boca e na buceta. Pega lá aí, pega lá. É? Não, era na boca e na bochecha. Na bochecha. É. Na boca e na porta do céu. É. Negra de cabelo duro. Que não passa de penteajosa. Racismo, hein? Racismo. Que não passa lá no morro. O negão começa a gritar. Pega lá aí, pega lá aí. Pra quê? Pra passar batom de cor. Cor violeta. Assédio, ó. Assédio, assédio. Na boca e na bochecha. É. Olha. Cara. Meu Deus do céu. Ah! Tipo, cara de bunda. Cara de bunda. Pra basear, né? Cara de bunda. Mionzinho, mion. Nossa, Cláudia Leite gostosa, hein? Porra. Assédio. O meu desejo é feito. O meu desejo é feito. O meu gordo deve ser uma garrafa. É Cláudia Leite? Mas é que eu gosto de carne. É Cláudia Leite, não? É. É Leite, é. Tá diferente. Olha lá. Você tá diferente também. O meu desejo é um gordo descendo na boca e agarrar. O que é isso? Ah, tomar no cu. Você tá de um gordo cantando na xé? Você tá cantando ele. Vai sim. Cara, Cláudia Leite, você tava diferente aí. Você viu? Eu sei que é bizarro isso pra você. Eu sei que eu nunca pensou que isso poderia acontecer. Mas é que eu falei pra Cláudia Leite que a gente ia fazer tudo que ela queria. Olha, o ser humano é aonde chega, né? Eu acho que sim, mas... Vai ser queimado pra Floresta, eu prometo. Meu, vai com a Cláudia Leite, né? Eu vou ser a sua... Olha só o meu vestido hoje, tá bem periguente. Você é a sua... Gostozona, cara. Pô... É. Eu vou tentar cantar essas músicas. Você vai cantar? Olha, eu aposto que dentro dessa pele de roqueiro, metaleiro... Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Ameara mesmo. Eu fiquei de perna banca. Não falei? De perna banca, todo mundo vai ficar com de perna banca, todo mundo vai ficar com de perna banca. Fiquei de perna banca, fui me deixando de perna banca. Ah, que merda! Caralho! Caixa no pinto! Caralho! Canta, braxa, 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 braxa. Isso é a TV brasileira, cara. Tô fraco! Tô fraco, 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 tô fraco. Tô fraco! Se você for a minha percussão, eu vou exagerar. O que é isso? Eu vou tomar uma garrafa. Olha lá. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Gabros legendários ainda. Para você. Não, vai uma vez. Eu vou morrer no coração. Olha isso, cara. Que misoginia. Eu! Tinha um anão lá? É o... É o Nestor, cara. Ah! Lá, deixa que ralar. É descendo na boquinha da garrafa. Desce mais, desce mais, desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Sensacional. Sensacional, cara. Que cena. Cara, assim, ó. O gordo... Meu, isso aí é uma zoeira fodida, velho. Claro. Você acha que eu vou escutar um pouquinho da garrafa em casa? Não. É, mas assim... Se eu fizesse sério ali, é assim, né, meu pão? Cara, eu vou escutar um pouquinho da garrafa, cara. Versão punk, né? É zoeira, cara. Geral zoeira, cara. Eu racho o bico. Pô, demais, cara. Demais. Fala aí, Lênis. O que o pessoal está falando? O pessoal pediu aqui também pra você contar, João, um pouco do seu trampo que você faz de distribuir uma armita. Uh, isso aí é importantíssimo, cara. É... É... Solidariedade Vegan. Isso aí, a minha esposa e eu nos juntamos no começo com apenas 78 marmitas, dinheiro do nosso bolso. No começo da pandemia, né, pra entregar a marmita pro pessoal que tava passando fome ali perto do bexiga, ali no glicério. A partir de então, acendeu um clipe de solidariedade na nossa cabeça e aí não conseguiu mais sair disso, cara. Desde então, a gente distribuiu mais de, sei lá, mais de 120 mil marmitas, não sei. Caramba. Estamos há dois anos distribuindo uma armita todo dia, né? E é... E estamos aí, cara. E isso aí se expandiu pra outras coisas, né, cara? A Vivi, que é a linha de frente, eu fico em casa, né? Ela usa a minha imagem e tudo, mas é ela que é a linha de frente, cara, né? Ela que faz o negócio acontecer mesmo. Ela que faz o negócio acontecer mesmo, cara. Então, é... Mas conseguiu parceria com restaurante? Não, a gente tem uma cozinha. Vocês mesmos fazem tudo? É, a gente tem uma dark kitchen. Tá, os caras tudo... Os caras, dark kitchen, né? Tudo de preto, com o olho preto. E aí ela faz os rangos lá, né, meu? E distribui, distribui numa aldeia, distribui em ocupação, né? Distribuímos na Cracolândia, velho, né? A gente tem lá um contato lá, que é... Qual que é a situação lá, cara? Craco Resistica, porra, velho. Eu fui lá... Você foi lá? Como que é, velho? É... O fluxo... É uma região muito grande, porque é lá perto da luz, não é? É, o fluxo se quebrou, o fluxo é onde que tem ali, onde enrola o consumo, cara. Sei. É uma balada eterna, né? De dia à noite. De dia à noite. É todo mundo fazendo aquelas atividades que... Os caras só têm só praquilo, é só pro craque, fumar craque. Eles não comem, não fazem nada, fica lá... Cara, eu acho... Se não tiver comida, eles ficam lá... Foda-se, cara, é... Foda-se. Não, é só os caras tão lá fumando, cara. Caralho... E fazendo, e fumando, e... E tem um comércio ali, cara, saca, meu? É muito louco, os caras vendendo cachimbo, vendendo cerveja, vendendo uma coxinha... Ah, é? É. Eles vivem ali, é uma comunidade, cara. Entendi. Cujo objetivo é só fumar craque, velho. Olha, são pessoas, cara. Mas eles moram lá? Tem... É a cracolândia, velho. Mas é na rua? Na rua. Então, meio que quebrou tudo, né, meu? Separou tudo. Tem uma polícia lá, eles separam tudo. Então, são várias cracolândias, cara. Ah, tá. Tem um lugar lá que eu fui, cara, que é ali no... Que o pessoal que faz o pagode, chama Pagode na Lata. Que eles fazem diminuição de danos. Que é convidar o pessoal viciado pra tocar craque. Pra tocar craque. Pra tocar pagode. Que uma hora que eles ficam tocando pagode, E uma hora que eles ficam sem fumar craque, cara. Sabe? Então, é... Tem várias associações, assim, que a Vivi faz parte ali, cara. Ah, pega esses craqueiros e leva pra sua casa. Cara, são... É gente... É claro. Que tá doente, cara. São pessoas. E ali, cara, a gente entrou de carro, assim, no meio do fluxo deles ali. Que era até pequeno. Devia ter umas 500 pessoas, cara. O quê? 500 pessoas? Bom, se entrou de carro, assim, que parece que você vai entrar no meio do Walking Dead, cara. É mesmo? A galera toda... É, tudo... Ah, ah, ah. Falei, bom... Aí fica com medo do pessoal começar a bater no carro. O pessoal tudo... Não, não, olha o carro, olha o carro, olha o carro. Tem um lá que a viagem do cara é, tipo... Olha o carro, é, deixa o carro entrar. Só que a gente tinha que entrar num portão assim, que era lá na ocupação. Vamos entrar aqui. E na frente, cara, tava cheio de gente consumindo, vendendo e sentado ali. Meu pessoal, a maior gentileza, assim, abriu, assim. Aí nós entramos, assim, com o carro. Eles fecharam, cara. E eu fiquei só olhando aquilo ali e falei, cara, eu fiquei impressionado, cara, com as atividades. Sim. Todo mundo... Fumando, 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 fumando. Meu, o bagulho é sinistro, cara. E lá vocês estão levando o rango também. É o outro tipo de atividade. É, tem um monte de coisa que a Vivi faz lá que é pra... Né, pra ajudar pelas pessoas lá, né, cara? E é uma... Você que já teve essa experiência, você acha que o lance é redução de danos, é pegar esse pessoal e levar pra outro lugar, tipo um hospital, e ele continuar, vai até diminuindo? Cara, se você levar a força, não tem, né? Não, não, a força não tem. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer, cara. Falei, ali com eles, ali é difícil, viu, cara? Porque é muita gente, cara, fumando, cara. E ali é uma comunidade, cara, né? O pessoal não tá ali porque o craque tá ali, né? Ele tá ali porque é uma comunidade. Mas não é só porque a droga tá ali, é porque ele conhece as pessoas lá também? É, é, é uma comunidade, cara. Ele cuida de você, cara. É muito louco isso aí, cara. Você sabe de entender isso. É. Eu já fui duas vezes. Fui tirar um samba com os caras, com os manos da lata, lá pra gode na lata. Falou? E fui também nesse lugar aí também, que a Vivi tá, chamava Birico. Entendi. É. Os caras fazem uns... É porque, cara, é muito complicado, né, cara? Essa luta das drogas já ficou provado que não dá certo do jeito que tá, cara. Não é? E não tem outra solução, né? Cara, com o jeito que vai esse Brasil aqui, cara, é mais fácil os caras fazerem um campo de concentração, levar todo mundo à força e fazer lá... Esconder os caras. Esconder e matar aos poucos, sabe? Do jeito que tá na Ásia esse país aqui, cara. Você tá preocupado mesmo de um negócio escalar ou você acha que a gente tá no limite? Escalado aqui no nazifascista? É. Não, vai piorar muito mais. Você acha? Eu acho, cara... Eu sempre falo isso, cara. Imagine 100 anos de terceiro Reich. Ah, se tivesse continuado? Não. Agora. Como assim? 2038, 2040, 2045... Ah, se acontecesse agora? Não. As comemorações. Ah, você acha... Se agora tá assim, essa feira de suasca pra tudo que é lado, cara. Você acha que vai ter uma comemoração? Cara, é uma professora fazendo SIGRI na sala de aula, cara. Mano, você viu isso, cara? É, se tá assim agora, agora em... Quando que é comemoração disso? Quando começa aí, 100 anos de Hitler. Vai ter todas essas coisas aí, cara. Caralho. 100 anos, vai... Sei lá que ano que vai ser. 1938. É, por aí. Terceiro Reich, né? Vai ter as comemorações. Pô, então você acha que pode escalar ainda mais? Eu acho que vai ter mais treta na Ásia por aí, cara. Porque tá tendo um movimento contrário. E você não acha que esse movimento contrário acaba abafando isso? Cara, eu acho que meio que se espalhou, né, cara? Com o lance aí do mito aí, cara. Meio que liberou geral pra essa galera, cara. Você acha que sempre teve e só tá mais escosto? Sempre teve e só que tá mais em evidência, cara. E o pessoal não tem mais medo de se esconder, né? Outro dia tinha um moleque aí com a suasca no braço, andando no shopping center em Caruaru, né? Hoje lá a mulher velha fazendo SIGRI lá na escola, né? Vira e mexe e tem uns bagulionados acontecendo, cara. E o racismo ali, o pessoal não tem mais vergonha de ser racista. O pessoal não é tudo meio que aberto, né? Meu, é assustador. É assustador, cara. É assustador. E o que você acha que é... Qual é a solução? Além de educação, claro. Mas a gente já perdeu umas gerações aí. O que é daqui pra frente fazer? Não sei, velho. Eu não arrisco falar nada, cara. Mas você não é... Você é otimista ou é pessimista? Eu sempre fui muito pessimista, cara. Você pega as minhas letras, é só pessimismo puro, cara. Fim do mundo, apocalipse. Mas e com o filho agora? Você não fica preocupado? Não tem uma visão um pouco mais? Eu acho que o apocalipse já teve pra algumas pessoas, né? Quem morreu na pandemia, sofreu o apocalipse. Foi o apocalipse. Claro. Lá em Manaus, o pessoal passou... Aquele terror, né? Do respiradores, né? Foi o apocalipse aquilo lá. Os hospitais lotados foram apocalipse, cara. E esse povo todo doido, cara. Esse pessoal de MBL, nessa tática doida que os caras... É uma distopia muito doida que vivemos, cara. Saca mesmo. Mas MBL, você acha que os caras são radicais nesse ponto também? Cara, pra mim é tudo nazi, velho. É mesmo? Não, não, não. Eu meio que dou uma... Atitudes. Não que os caras sejam suástica. Ah. Que sabe? Ah, Hitler. Ah, judeu. Não. São atitudes fascistas, né, cara? Fala, Lênis. Ó, o Fabrício Panucci, ele mandou aqui vários recados e pelo visto aqui parece que ele tá na Austrália. Mas um deles, ele fala assim... Como assim, pelo visto? Tem uma foto dele com um canguru? Não, não. O que você tá tirando? É que ele mandou superchat aí o... Ah, tem o dinheiro de lá. Ah, entendi. O dinheiro australiano. Tá. Mas ele tá falando aqui o seguinte, ó. Que o Gindable, a verdadeira história do Ratos do Porão, assistam. É... É... Gidable, porque é uma palavra que a gente pensava que não existia. G? Gidable. É guideable. 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 Existe a palavra. O que que é? É... O que não pode ser... Guiado. Guiado. É guideable. Existe. Só que a gente não sabia que pensava que não existia. A gente apelidou um baixista nosso de Gidable e ficou... E... E é o nome do nosso documentário, né? Onde tá? Tem no YouTube. Tem no YouTube. Tem no YouTube com... Com legenda. Com legenda, tudo. É bem interessante. E... Ratos de Porão, viu? De Porão. Porque o pessoal falou... Ratos do Porão, cara. Do Porão. E você está onde? Está no Porão. É. Aqui é um porão, né? Eu fui lá no Rock in Rio. Andamos no Rock in Rio. Ligando no camarim. Ratos do Porão. Ah! Não é de um porão específico, né? É de Porão. É de Porão. É daquele porão. Fala, Linus. Ó, é... O Default, ele tá pedindo pra você contar a história com o Kurt Cobain. De novo? Pessoal, né? De novo, cara. De outra vez, cara. Qual que foi essa história? O... O... É... Hollywood Rock... Hollywood Rock, 1983. 93, 93, né? O Nirvana... Auge do Grunge? Auge do Grunge. Festival lindo com L7. É... Rod Hatchity Peppers. Rod Hatchity Peppers. É... Alice in Chains, Nirvana. Puta merda, cara. Aqui no Brasil. É, Brasil. Aí eu falei... Ah, e eu conhecia já o David Grohl. Da onde? De Amsterdã. Mas como você esbarrou? Naquela viagem? Naquela viagem, nós tocamos em Amsterdã, num squat chamado Fan Hall. Sei. Nós tocamos no domingo. E no sábado, tocou o Scream. Quem era o Scream? A banda que o David Grohl tocava antes do Nirvana. Porra! Né? E aí, por coincidência, tínhamos a tatuagem da mesma... Mesmo cara, mesmo tatuador. O Marco Leone. E aí... E era o quê? A sua tatuagem e a dele era... A mim é um peixe que dá perna e o dele é não sei o quê aqui. Tá. E aí... Ah, o cara legal, tá gente fina, comprei uns discos, tá... Ah, o cara gostou, eu gostei e tal... Acabou. Aí Nirvana... Nirvana explode. Eu pego o Nirvana e falo... Ok, conhece o cara aqui, o cara é o David, cara. Caralho, cara. O cara entra no Nirvana, que legal. Aí quando o Nirvana veio, eu falei... Ah, vou colar, né, meu? Eu vou colar lá, cara. Aí o Maxu de Plaza... Colei... O Nirvana não tinha chegado ainda. Só que eu olho assim, eu vejo um gordão, cara. Falei... Quem é esse gordão? Estou com esse gordão em algum lugar, cara. O gordão que eu vi, ele era guitarrista do Exploited. Tá. Quem é Exploited? Uma banda clássica punk, né? E o cara tinha gravado os três primeiros discos que eu amo e eu reconheci o cara. E por coincidência o cara era cold do Cutty Cobain. Caralho! Então eu já tava em casa, né? Então não foi através do Dave Grohl, né? É, então... Depois que ele chegou que eu falei com ele e tal, tal, tal. Só que nós se engendramos total ali com... Com ele e ficamos ali, né? A gente... Todo mundo pedindo droga pra gente. É mesmo? É. Anos 90, né? Anos 90, cara. Aí eu assisti os shows do palco e tal, cara. Aí depois teve a balada com o Cutty Cobain. Onde foi a balada? Foi no Dead Temple. Dead Temple. Que era uma boate grunge que tinha ali na Augusta. Tá. Eles fecharam a porta. Que foda, cara. Que foda. Aí na balada foi... Não parecia pra esse sonho, né? Eu, o Flea... É. O Flea do... É de corte. Caralho. Pra esse sonho, né? É. Tava eu, o Flea, o Cutty Cobain e a... O Dave Grohl. É, tava ali e nós fomos num carro, não sei o quê. Que doideira. Eu contei tantas vezes a história que o povo acha que é mentira, cara. É. Né? Mas era outra época, né? Hoje em dia eu acho que não existe mais essas coisas, né? As pessoas são tão protegidas. Esses grandes astros, né? Acho que não tem mais esse negócio de... Sai daqui e vai pra balada junto com a galera. É. Antigamente era mais assim, né? Era bem isso mesmo. Que foda, que foda. Manda, Lênis. Ó, o Otávio Souza mandou um superchat aqui. Eu vou ler, mas enfim. Ele tá falando assim, ó. Fala pro João que ele traiu o movimento. Nossa, é o primeiro cara. Não, não, cara. Eu traí mesmo o movimento corinthians, né? O que eu te falei? Verdade. Ele era corinthiano, virou palmeirense. É. Eu quando era criança, quando eu tinha meus sete, oito anos, eu era corinthiano, velho. O meu pai era corinthiano e me transformou num corinthiano. E eu tinha o uniforme do Zé Maria. Era nove, né? Porra. Não é nove? Zé Maria era nove? Não, acho que não, hein, cara. Quem era nove nos anos 70 no Corinthians? Ah, cara, sou ruim. Eu sei que depois foi o... Em 73, quem era o nove? Era o Zé Maria, velho. Ah, pode ser, pode ser. Era o Zé Maria, cara. Dá uma olhada. E eu lembro, eu, com o uniforme do Corinthians, eu falava... O que aconteceu, cara, pra você virar palmeirense? É que o Corinthians não ganhava nada, né, nessa época. O Corinthians não ganhava porra nenhuma. Tava na fila e ali, em 73, cara, tinha a Academia do Palmeiras, né? O Demir da Guia. Porra, né? Era o Timasso, o Timasso. O Leão no gol, né? O Luiz Pereira, César. O Santos também tinha time ainda, bom? Tinha, tinha. O Santos e tal, né? E tinha uns mano que tinha, morava na esquina da minha casa, uns italianos ali, que era tudo palmeirense, cara. E eu fiquei influenciado pelos palmeirenses e traí o movimento Corinthians. É mesmo? É. Aí, virei palmeirense, cara. Isso foi em 74, cara. Mas hoje você nem acompanha mais jogos, essas coisas? Não, pra mim, o goleiro do palmeirense é o Leão ainda, cara. O Edmundo tá jogando lá. O Edmundo, o Marcos, né, tá jogando aí. O Marcos tá jogando aí, eu não acompanho, cara. O meu filho é bastante palmeirense. É, mas ele vai no estádio ou não? Ele faz eu levar ele de vez em quando, cara. Aí tem uns bois lá, dos camarotes, eu levo ele. E foi assim, não tava nem aí, cara. E aí, eles apareciam, eu e minha filha apareceram na minha casa São Paulino, cara. O meu filho e minha filha. E aí? Ah, a gente mora em São Paulo, a gente vai ter sempre São Paulo. Eu falei, nem fudendo. Pus eles no carro, velho. Lembrei lá no Parque Antártica. Converteu. Peguei esse caminho do palmeirense. Quanto que custa aí, ó. Tó, tó e tó. Pronto, agora tem uma periga. São Paulino, não. É, esse daqui é um São Paulino também que não sabe nem quem é. Eu achei um de 77 só. Eu tô procurando aqui, mas o Camisa Nova de 77 era o Palinha. Palinha. Palinha, cara. É, eu acho que o Zé Maria era, porque ele jogava atrás. Zé Maria, eu tenho certeza que é o Zé Maria. Zé Maria, Valdimiro. O Rivelino, não, né? O Rivelino, você é das antigas também. É, Camisa 10. Rivelino. Talvez 10. É, 10, 10. É, 10, 10. E, e, terminou a história do... De quem que eu tava falando? Não, do futebol. Ah, já. Porque você... Não, eu ia fazer outra pergunta. Da traição lá, do traidor. Ele falou isso aqui. Fala lá, do movimento. Fala. É, não, então, era isso. É só, ele mandou perguntar, falar que o João tinha traído o movimento. E o Gustavo Rossi, ele tá perguntando... Mas, peraí, deixa eu só dar um a um a lenta disso aí, cara. Hoje em dia, quem fala que eu traí movimento é playboy. Não, o cara deve estar falando de zoeira. É, de zoeira. É, é, é. É fã da Dola Bela. É. Ele mandou várias risadinhas, assim. É, deve ser só de zoeira. Porque o cara que me... Quem conhece, sabe. Quem me conhece, sabe, né? É, exatamente. O cara não sabe da história, né? E vou ler teu livro, hein? Depois vou falar. Eu quero ler. Ó, o Gustavo Rossi, ele tá perguntando... Ele tá dizendo que ele tá com dificuldade de comprar o Brutal Brega em vinil. Não saiu ainda. Ah, é por isso? É, vinil não tem ainda, mas vai sair. Mas vai ter. Vai ter. Vai ter duas versões, cara. O astronauta russo, que é esse aqui, né? É o vinil laranja. E o astronauta americano, que o uniforme é branco, é o vinil transparente. Porra. É. Olha só. Ficou legal o resultado final. Ficou, cara. Tem um menudo aí de black metal, cara. Dá até medo de escutar, cara. Doces Beijos. Doces Beijos e Heavy Metal. Doces Beijos. Não consigo, mas você tá fechando o móvel. Olha aqui, ó, Alênio. Tá perdendo aqui, ó, cara. Guarda pra cá, olha. Olha o legal aqui. Tem uma câmera aqui em cima. Ah, tem uma câmera aqui em cima. É. Manda aí, manda, Alênio. Manda aí. Pô, o pessoal tá pedindo aqui pra você contar a história da treta com o Chorão. O Chorão, cara, foi naquele programa que eu jogava as frutas em clipe. Ah, sei, sei, sei. O Gordo Pop Show. Sei, que você via, você tava assistindo. Eu ali, eu ali, eu ali, eu ali, assim, aí passa um, sei lá, Charlie Brown, essa merda. O Chorão viu. Não gostou. Aí eu tava num, umas festas, que sempre tinha festas na MTV. Sim. Ele apareceu, eu falei, ô, mano. Como é que é? Você não curte minha banda? Eu falei, quem é a sua banda? Falei, é, meu. Você falou mal do Charlie Brown lá, meu. Me intimando, assim. Sim. Falei, ah, meu. Vai se fuder, né, meu. Não falei mal da sua mãe. Ele falou, é, 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 é. Cara, a gente tava com umas sopas na mão, assim, ó. Voou a sopa, voou a sopa. Pronto, fudeu. Treta. Treta. Entrou mãe no meio. Porra. Treta. Aí ficou. O Chorão falando de mal de mim pros rap, é os rap, meus rap. Tipo, R, R, Z, O. Sandrão. Pô, Gordo. O Chorão é gente fina, cara. Não sei o quê. Aí, sabotagem. Pô, Gordo, você brigou com o Chorão, cara. Que não sei o quê. Mas o Chorão tretava também com um monte de gente. Não, o Chorão é assim. Só aqui nessa mesa. Quantas pessoas já falaram que teve treta com o Chorão? O Chorão, cara, assim, você podia ser o melhor amigo dele ou podia ser o pior inimigo que ele podia ser, cara, sabe? E ele gostava de mim, saca, meu? E ele viu falar, ele ficou sentido. Por causa disso. Disso, né? E aí teve esse desenrosco com a sopa lá e ficou fudeu. Um dia eu tava, não sei em que festa também, eu tenho problema na coluna a vida inteira, né? Tava de bengala, assim, ele apareceu, assim, bufando. Aí eu falei agora. Falei, ah, meu, quer bater, bate, velho. Vou fazer o quê? Tô de bengala. É, é do bengala aqui, cara. Aí ficou nessa. Tic, 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 pô. Tic, Charlie Brown. É, aí continuou a treta, né? Um fala mal do outro, aquela coisa toda, cara. Aí chegou o dia do VMB, que eu fui entregar prêmio ao Carlos Dersi Gonçalves. Olha que foda, cara. Você, Dersi. Eu, Dersi Gonçalves, na coxia, assim. Aí o Charlie Brown tinha acabado de ganhar um prêmio. Foda, assim, cara. Aí eles passaram no escuro e eu no escuro, o Cadersi Gonçalves, o Chorão me passa e me dá uma porrada. O quê? É. Ele te viu, então? É, é. Nossa, meu, tu é um gigante, assim, cara. Ele te deu uma... É, ele me deu uma alombrada, assim, ó. Alombrada, uma cotovelada, assim, cara, ligado? Assim, aqui. Fica da puta, cara. E você entra no palco? É, antes de eu entrar. Aí eu saí, eu entreguei o prêmio, Cadersi Gonçalves, tal, aquela coisa. E eu saí, voltei, fui no camarim, cheguei pro garçom, falei assim, meu, moço, eu preciso cortar um negócio, só pra mim, presta uma faca, por favor. Tentar zoar. É. Aí o garçom trouxe uma faca desse tamanho, assim, cara. Eu falei, vou matar esse cara, o que ele já tá pra cima de mim, não vai ter, né? Vou ter que... Vai ter que ir pra cima. Eu não sei quem viu da produção, fica, o cordo tá armado, o cordo tá armado, o cordo tá armado. Sabe aqueles que o povo assim fala, assim, o cordo tá armado. Aí... E encontrou ele depois, então? Não, então, aí veio... Esse dia foi a primeira vez que eu saí com a Vivi de namorado com ela, foi isso, ela tava comigo esse dia aí, cara. E aí, lógico que não aconteceu nada, eu entreguei a faca lá. Pra Ana Banta, pra quem lá, cara? Não vou fazer nada. E aí eu tava na festa, e na festa ele apareceu do meu lado, assim, ó. Ele apareceu já, puta, fodeu, né, meu? Vai ter pau. Ele falou, pô, o cordo, vamos parar com isso, cara. Ele. Ué? Ele. Eu sou seu fã, cara. Pô, por sua culpa eu quebrei todos os meus discos do Ratos de Corão, cara. Falei, porra, chorão, pô. Mas você também é foda, né, cara? Você é mó forgado, cara, né, meu, velho? Forgado pra caramba. Você também é foda, velho. E aí, encerramos ali, cara. Nesse dia aí. Pô, que bom, cara. E encerramos ali, e a partir dali ele virou amigão, meu. Que foda, mano. Onde que ele ia, cara? Por exemplo, o cara foi pro Japão. Sabe aquele cara que é da escolinha do professor Raimundo? Eu tava ali, viu o negócio. Ah, sei. Comprei pra você, João Gordo, pra você. Ele trazia... Ele trazia presente pra mim direto, cara. Porra. Vai, CD. Ah, o cara era fã mesmo. É. Aí um dia, aquela esposa dele, foi no aniversário do Chorão. É... Você vem discotecar aqui em casa pra ele de surpresa? Falei, vou. Aí fui discotecar na casa dele em Santos, cara. Que foda. Aí tô lá e aparece, pô, ele ficou uma feliz, cara. Aí tava a mãe dele e tal. E aí, cara, na festa que ela tinha, sabe esses spray buzina? Sei, sei. Tem um gás ali que deixa doidão, né? Sim, cara. Aí eu falei, Chorão, você já cheirou buzina? Né? Ele falou, não, cheira buzina, você tá louco? Eu falei, não, que fosférico, cara. Cheira buzina, velho. Já cheirou ele? Não. Quer ver, ó. Aí, uuuh! Valeu, Fabrita. Aí dá uma bota na buzina, assim. E dava um tipo um lança-perfume, né, meu? De gás dentro, né, cara? E aí, eu e ele cheirando buzina, cara. E a mãe dele olhando, assim, ó. Uuuh! Ele... Uuuh! E a mãe dele, o que vocês tão fazendo? Cara, essa cena, velho, tá ali nessa cena. O que vocês tão fazendo? Nós estamos cheirando buzina. Cheirando buzina, velho. Tá vendo, cara? Tem essa história... Quando ele morreu, eu fiquei chocado, velho. Tá ligado? Eu fiquei muito triste. Ele morava perto da minha casa, né? Na Vila Madalena ali. Ah, é? É. Eu peguei o carro, roléi uma bomba. Fui lá no inferno do prédio dele, lá. Puta, velho. Na hora que eu passei no inferno do prédio dele, ele tava lotado de fãs e de polícia. Foi uma só volta ao rodar, né? Com o baseado aqui. É, meu. E aí, eu fiquei triste pra caralho, cara. Puta. O jeito que ele morreu também foi muito triste, cara. É, que merda. Depois de champignon também, né? É. Aí, foi pior ainda, né, meu? Cara, se matou. Caralho. Foi triste. Tudo muito trágico, cara, né? Onde tem muito pó, é tudo trágico, né, cara? Sempre acaba. O próprio Kurt Combein também, né? E a... Puta. Fala, Linis. É isso? Ó, tem só mais uma pergunta aqui do... Eu queria uma coca, viu, Paquete, se puder. O Claudio mandou uma pergunta aqui. Eu vou falar, se você puder comentar, porque tem uma história meio... Ihhh. Ele tá pedindo pra você contar sobre a entrevista que você fez com o jogador Roberto Carlos na Espanha. E aí, ele te confidenciou uma... Ah, eu não vou contar isso aqui, porque da outra vez eu não contei, cara. Eu contei na maior cara de pau ali no... Como é que é o nome lá do podcast? O Podpá? No outro. Flow? No Flow. Eu contei essa história, essa vez eu não vou contar, não. Então vejam lá. É. Então vejam lá. Então vejam lá. E aí? E aí? Eu escutei aí... Não tem mais, porque eu mandei tirar os bagulho do Flow, né? Ah, é? Ah, então... Mas eu soube da história. A história é linda. É. Eu joguei... É. Se eu falar isso, vai dar... Não. Eu joguei com a filha dele na Copa dos Super... Desimpedidos. Só pra vocês saberem, então. A filha dele tava no meu time. A história é maravilhosa, cara. É maravilhosa. Quando eu li o título, eu falei, não é possível. É uma coisa de dois mundos metaversos, assim, que eu nunca juntaria, né? Sim, sim. Eu nunca juntaria, né? Graças ao... O... O do Pânico lá, o Besgo. Ah, é? O Besgo que me deu informação. Porra! Ele falou, Gordo, você vai lá pro... Tal lugar? Tal lugar, lá pra Madrid. É. O Roberto Carlos, ó, eu sei disso, disso e aquilo, cara. Eu falei. O Besgo que falei com ele lá em Orlando, ele vai vir aqui no final do ano. Então, ele que falou, ele deu a informação, cara. Vou falar com ele, então. Lembra isso aí, da gente perguntar. Porque o Roberto Carlos, ele tava frescão, tá ligado? Ele não tava gostando de me entrevistar, cara. Tinha isso, né? Às vezes o cara tem que fazer e você tinha que tirar a leite da pedra, né? Eu fui lá pra Madrid pra entrevistar o cara. Chegou lá, o cara não quis me atender, velho. E por que você acha? Ele falou que ele tinha tomado um... Essas bombas que o jogador toma de pôr de treino, ele tava grogue. Né? Só que, meu, no outro dia eu tinha que ir embora. Eu tinha que ir pra Portugal, cara, tá ligado? Fazer a parada. É, e aí consegui lá que ele me atendesse no outro dia. Eu falei, vou zoar, cara da puta. Vou zoar, cara, vou zoar. E aí eu contei pra ele, porra, né? E aí, né? Né, Roberto Carlos? E aí, né? E ele? É. Como você sabe disso? O cara se entrega, né? Como você sabe disso? Eu falei, é que lá em São Paulo, cara, né? O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno, cara. Cara, ele ficou... O papagaio me contou, né? É brincadeira, viu? É brincadeira, viu? É brincadeira. No final da entrevista, tava pulando na cama dele, jazinha. É, cara. Zoeira. Tá, e outro cara que deve ter história, né? Imagina o Roraldinho Gaúcho aqui, cara. Mano. Né, imagina as histórias. Nossa, cara. Você chegou a entrevistar ele, não? Não, não. Cara, imagina. Eu entrevistei Vampeta. Vampeta também é outro, né? É, sensacional, velho. O nome dele, né? Vampiro com capeta. Vampeta é o cara mais legal do mundo, cara. É mesmo? Ah, ele conta as histórias, assim, sabe? Muito lindas, cara. Tem o jeito que ele conta as histórias dele, cara. Engraçado pra caralho. João, obrigado demais pelo papo, cara. Pô, eu... Vai longe. Vai ficar até amanhã conversando. É, cara. Deve ter história, imagina. Fala... Não, eu só queria falar que se o Ronaldinho Gaúcho vier aqui, a gente tem que perguntar daquela coisa que o Copa Túlio falou pra gente, hein? Ah, do tamanho da... É, o Copa Túlio falou que o Ronaldinho Gaúcho, cara, ele... Segurança de vários... Vamos lá. É, foi Segurança do Paul McCartney, do Axl Rose, do Ronaldinho Gaúcho. É, de todo o pessoal que viu o Rock Hill também e tudo, né? Ele foi com a Badona pra subir lá. É, do U2. É, todo mundo, cara. O David Bowie, né? E falou que o Ronaldinho tem uma... Manguassa? Manguassa, uma jaramassa grande aí, hein? Eu nunca sabia sobre Manguassas de Ronaldinho, cara. Eu não quero saber disso. Pra que essa informação, né? É a informação, cara. João, então obrigado demais pelo papo, cara. A primeira pergunta você já respondeu das três finais, né? Que qual foi o momento, o ponto mais baixo da sua vida. Puta, meu... Temos aqui... Temos aqui... Pouquíssima gente sabia disso, hein, cara. Eu não sabia. Tá vendo? Exato. Isso aí vai espalhar que nem... Agora... João Goro dançou um pouquinho da garrafa com Cláudio, a leite e bolsominion, né? Não é? Mas era bolsominion? Na época? Ah, na época? Acho que não. Na época não existia isso, cara. Nem tinha. É. E a segunda pergunta é o seguinte. Iremos morrer um dia? Vai demorar muito tempo, fica tranquilo, João. Mas esse programa vai ficar pra sempre na internet. Pra quem voltar daqui, sei lá, 230 anos. Querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. O epitáfio? Aqui, Jess. Aqui, Jess. Sei lá, velho. Minhas últimas palavras. Ah, meu. Fodeu muito. Difícil, viu? É. Difícil, cara. Ficar velho é uma merda, velho. Ficar velho e obeso, assim... Garanto pra você que não é bom. E seu joelho como tá? Meu joelho eu operei três vezes. Eu já operei duas vezes lá no Grava, lá, cara. É mesmo? Com o Joaquim Grava? Com o Joaquim Grava duas vezes. Pô, eu sofrei gays lá da... Do Corinthians lá do... É, do Joaquim Grava, cara. Mas o que foi? Cruzado, menisco... Ah, já operei os dois joelhos, já operei o calcanhar. Calcanhar também? É, aquele bagulho chamado esporão-calcânio. Você vai falar nisso? Não, o que que é isso? É um osso que vai nascendo, assim, no calcanhar, cara. Como assim vai nascendo? Vai nascendo uma ponta ali, cara. Que você pisa de noite e dói, cara. Aí você consegue pisar mais no chão, cara. O que que tem que fazer? Raspar? Cara, ele fez um bagulho muito louco lá, que eu nem sei explicar pra você. Ele pegou, tirou meu sangue numa bagulha assim. Colocou meu sangue numa centrífuga. Sim. Bateu meu sangue, tirou o amarelo do vermelho. Pegou o amarelo, colocou na seringa de novo, assim. Foi lá na lesão do meu calcanhar, com esses bagulhos que saem na televisão, assim, com... Que você olha, assim, será na televisão? Como é que é o nome? Ah! Ultrassom. É, não sei se é ultrassom. É ultrassom. É? É, o que eles... É, ele foi com ultrassom, assim, na lesão, assim, aplicou lá na lesão o meu próprio... Plaqueta, sei lá o que que é. É, meu próprio plaqueta, cara. Que foda. Ele falou, ó, cinco anos você não vai ter problema. Pô, tem uns caras que são muito fodas, né? E cinco anos, aí vocês já passaram. Já passaram? Já passaram. Comecei a sentir, já, alguma coisa no meu calcanhar que não tá... Não, não, se a gente for o papo de velho, cara, eu tive que... Tava com a ureta obstruída. Tive um cara com cano dentro do seu pênis. Vai lá e raspa, cara. Puta, eu tô com a próstata inchada. Eu também. Então, a próstata incha e obstrui o negócio. Aí ele vai com o negócio pra raspar a próstata. É mesmo? Eu tive que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso também, cara. E eu vou ter que fazer de novo, porque ela vai fechando de novo. E aí, eu tô indo do banheiro... Mas você pede pra apagar ou não? Você ficou... Não, você apaga. Ah, bom. Mas você acorda com uma sonda. Com um negócio desse dentro do pau e, tipo, semigendo dentro do negócio, cara. Cara, eu já fiquei com uma sonda uma vez, cara, que era um... Lá quando eu fiquei internado no hospital de UTI lá no ano 2000, que era uma sonda no pinto, que aí eu fiquei com uma mina no quarto. Foi uma mina lá, assim, que eu conheci não sei aonde. E eu dei uns beijos, tá ligado? Com a sonda? É, eu fiquei com a sonda, cara. E eu dei uns beijos. Pau duro e a sonda lá dentro. Então, velho! Ai, nossa, se eu pensar, deve doer, cara. Não, meu! Não? É maravilhoso. Não, para, o negócio tá lá dentro. É maravilhoso, cara. Não! Você já viu essas fotos? O que? Para no sério, cara. Eu tô sentindo dor só de pensar. Imagina, tem um negócio aqui dentro e ele faz ficar duro. Então, você já viu essas fotos dos caras que tem uns pintos furados? Sim. Com uns... Então? É isso que os caras fazem porque dá prazer? Eu com a sonda no pinto, assim, de pinto duro e... Que legal! Saca? Demais, cara. Caralho! Não recomendamos tentar isso sem acompanhamento de uma médica. E a maior que tira da sonda do meu palco que sai um quilômetro de cano, cara. Cara, a mulher começa a puxar, você fica assim... Cara, é horrível quando tira aquela merda. Olha o papo do final do... Nem me fale, cara. E a terceira pergunta é o seguinte, se você pudesse voltar pra algum momento da tua vida... Vou mudar a terceira pergunta. Se pudesse viajar no tempo aí, você voltaria pra qual fase da sua vida e conversar contigo, assim, o que você queria rever aí? Difícil, hein, cara? Difícil, cara. Assim, essa fase minha da família é a melhor fase que eu já passei, cara. É? É, eu não sou muito porra louca mais, cara. Acalmou, tranquilo. Você é de jogar videogame, essas coisas ou não? Parei. Por quê? Porque me encheu o saco, cara. Como assim? Me encheu o saco. De... Não aguentava, cara? É, tá muito cheio de coisa hoje em dia, cara. Eu acompanhei tudo, né? Você gostava de quando era o quê, assim? O que você jogava? Tudo, já tive. Playstation 1, comprei tudo. Playstation 2, comprei tudo. O que eu gostava. Eu gosto de sangue, corta-cabeça, guerra, atira, essas coisas todas, cara. É, eu tive todos os consoles e eu parei no Playstation 3. É mesmo? O 4 já foi meu filho que pegou. Eu perdi o interesse, cara. Porque você deixava tenso o negócio? Além de deixar tenso, eu tinha uns... Eu tinha uns contorcionismos, assim, quando eu perdia... Ah, tá. Você ficava meio... É, cara. Eu... Sabe o que eu... E hoje em dia tem muita coisa, cara. Eu não consigo mais acompanhar, meu. Eu fiquei afim de jogar... Red Dead Redemption. Não, o outro lá, que é o The Last of Us 2. Porra, isso é foda. Isso é foda. Meu filho tem lá. É muito foda. Isso eu joguei. É, eu comecei a jogar esse aí, só que eu não... Mas ele é deprê, cara. Eu achei que ele é deprê. É bem deprê. No final, você quer terminar logo, cara. E eu fiquei afim de jogar um, aquele jogo de gatinho, que é o Stray. Que é um de gatinho. Tá ligado? É. O que que é isso, Paquito? É da hora. Não, o jogo, ele não é muito de ação, assim, tal. Mas esse é um gatinho que tem uma história, assim. Tá no mundo pós-apocalíptico, tal. Mas realista o negócio ou é caricato? É, não. É razoavelmente realista, assim. Só que é num futuro distópico, assim, tal. Cara, um jogo foda que eu joguei, que é meio indie, é Inside. Já ouviu falar nesse jogo? Não, não. Nossa, já jogou? Eu já vi, mas não joguei ainda. É um molequinho que vai entrando numa organização, assim, num negócio, uns zumbis lá dentro. Cara, é muito louco. É muito louco, velho, eu não tenho mais paciência, cara. Eu também não tenho muita paciência, não. Eu peguei o Red Dead aí e não terminei ainda, faz mais de um mês. O meu filho também não joga mais. O meu filho agora joga só PC, cara. É? É. Ele joga só PC online com os amigos dele. Tem umas matanças lá, uns jogos lá, ele joga isso aí, cara. E o Playstation mesmo, que é a cultura do videogame. Não, agora vai... Daqui a pouco é 3D, é um negócio realista, vira outra coisa. Mas assim, eu comprei tudo. Tudo que eu gosto eu tenho lá em casa original, né, cara? É, guardado. Os Playstation 1, preto. Eu vou perdendo minhas paradas. Atari, cara. Eu queria ter um Atari guardado daquela época, meu, antigão. Cara, eu sou acumulador, velho. É mesmo? Eu sou acumulador de tranqueira, cara. O telejogo você não achou, não, né? Eu nunca tive. Eu era pobre nessa época, né? O telejogo é daqueles antigão, né? Tinha uns amigos meus que tinham esses aí. Eu ganhei o meu Playstation 1 do Igor Cavaleira em 1996. É. E o primeiro jogo que eu joguei foi Tomb Raider e eu fiquei, acho que, 18 horas jogando. Direto. É, eu cheirando pó e cheguei jogando. Cheirando pó e jogando Tomb Raider. Tomb Raider, é. Ai, cara. Passa isso. E na época também tinha o... Qual que era que tinha também? É o... Caralho, cara. Aquele de monstro. Não dos Colossus. La Shadow of Colossus? Esse eu tinha, né? Esse é o melhor jogo. Cara, esse jogo é... Puta, que visual. A gente jogava lá na fábrica, né? Shadow of Colossus. Nossa, cara. Meio triste o jogo, né? Você vai matando os gigantes e você não quer matar os bichos. Cara, e pra Playstation 1 é foda esse jogo, né? Era pra Playstation 1, né? Playstation 1, é. Não é 2? Não, 1. A gente jogava no 360 lá. É. É, é no 360. É no 2? Era no 2. Eu acho que era no 2, né? Era no 2, né? Tinha o 2 também. Não, o gráfico pra época era muito foda. É muito foda. João, obrigado demais, cara. Tá convidado aí pra gente voltar. Vamos continuar aí esse papo, porque, pô, tem muito mais história aí, né? Ah, mas é bom. Juntar ele e o Lobão, cara. Porra. O Lobão teve duas partes também, porque no final do papo ele falou... Isso era a primeira vez que eu fui preso. Eu falei, o quê? Aí teve... Eu tô afim de levar o Lobão lá em casa também, cara. Tem que levar, cara. É muita história. Pra ele se explicar, meu. Se explica aí, Lobão. Mas agora ele... Mas ele rompeu, né? Sim, mas... Se explica aí, pô. Ah, tá. Entendi. Entendi. Porque pra mim, cara... Eu acho o Lobão muito inteligente, velho. Eu acho ele muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele não é mau caráter. Não, não, não. Eu acho que ele toma as decisões cerebrais mesmo. Se ele erra, é pensando. É, e eu acho que ele ficou cheirado por causa da vida também. Você acha que teve, teve... Cheirou tanto que ficou cheirado por causa da vida, cara. Ele é pego até hoje, cara. É mesmo? Tá aí, cara. Eu gosto dele, cara. Essa conversa eu quero ver, cara. Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. Não tem um bode que nem, sabe, esses, sei lá, Roger, tá ligado? Roger se pegou bode. Puta. É. Mas você chegou a ser amigo dele, não? Não, eu conheço credo. Ah, tá. Conheci. Conheci na época tudo. É, mas agora tem o bode fodido, cara. Mas o Lobão, cara. O Lobão troca ideia que... É, é, é. Ah, vai levando o Bolsominion, mas não é mais, cara. Não, claro que não. Muito pelo contrário, né? É o contrário disso, cara. Obrigado demais, cara. Sorte aí pros projetos aí. Se tiver algum link de compra, alguma coisa, a gente coloca... É. Se tiver algum link, a gente coloca na descrição aí. Tem. Tem o www.redp.com.br. Passa pra ele e ele coloca. www.redp.com.br. 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 Lá tem camiseta, tem CD, tem disco, tem um monte de coisa linda lá. Certo. De Rádio Porão. Beleza? Fechou, então. É isso. Valeu, gente. Dá a linha. Ah, outra coisa. O Paquito, você prestou atenção no papo? Eu precisei. Então, o pessoal que chegou até aqui o final, o que ele escreve no comentário pra provar que chegou até o final? Então, é boa pergunta. RDPdo. RDPdo, cara. Escreva um RDPdo no final nos comentários. www.redp.com.br. www.redp.com.br. Até mais, gente. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.